Se liga nessa oferta exclusiva por tempo limitado, que vai de 29 de novembro a 9 de janeiro. Imagine que por apenas R$ 9,55 por mês, a NordVPN pode te dar acesso a conteúdos esportivos e de streamings transmitidos fora do Brasil, com um catálogo muito mais vasto que o nosso. Poderá cotar pacotes de viagens vendidos fora do Brasil por um preço muito mais acessível que o nosso. Além de total privacidade na sua navegação, afinal, todos os dados que passam pelo servidor da NordVPN são criptografados, tornando o seu acesso totalmente rastreável. Sem contar a proteção contra cyberattacks e contra arquivos maliciosos, que assim que você baixa, antes do download ser concluído, a NordVPN já elimina do seu computador, tornando sua navegação totalmente segura. Além de tudo isso, agora a NordVPN também oferece iFood Cards disponíveis na compra de qualquer plano de dois anos da NordVPN comprados no Brasil. Tudo isso por apenas R$ 9,55, 4 meses extras e até 30 dias para devolução do seu dinheiro, caso você não queira o produto. Mas atenção, você recebe seu iFood Card no e-mail entre 31 a 50 dias após a aquisição do seu plano de dois anos, caso você não peça reembolso nesse período. Com o iFood Card, você pode comprar em restaurantes, supermercados, farmácias e pet shops. Tudo isso através do aplicativo do iFood. Você recebe o iFood Card no valor que varia entre R$ 49,99, a depender do plano de dois anos que você adquiriu da NordVPN. A oferta é exclusiva, por tempo limitado, só até 9 de janeiro. Você consegue acessando através do primeiro link na descrição desse vídeo. E adquirindo um pacote de até dois anos, você ganha quatro meses extras no seu plano. Tudo isso a partir de R$ 9,55 por mês. E ainda recebe um iFood Card. Corre lá, adquira logo o seu plano, porque isso é por tempo limitado para a audiência do Conect. Beleza? Abraço, galera. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like. Comente para que o vídeo seja distribuído na plataforma do YouTube. Compartilhe com quem você sabe que gosta do nosso conteúdo. E inscreva-se no canal. Se você está assistindo e não é inscrito, vai lá, aperta aí, inscrito. Certeza que você já assistiu a vários vídeos e esqueceu de se inscrever. Ajuda muito a gente a sua inscrição. Então, chega lá e, plim, aperta o botãozinho de inscrito no canal. Seja pela televisão ou pelo celular, é muito fácil de se inscrever. Se você gosta da cultura do Conect, entra no link na descrição desse vídeo. E vai lá na loja do Conect, vê se você acha uma blusa que combine com você. Hoje eu estou com a blusa ao American Wrestling. Tem várias lá, Jiu-Jitsu vs Everybody. Uma série de blusas lá, bem criativas. Eu tenho certeza que uma delas vai conversar contigo e você vai adquirir. Tem casaco também. Compre o casaco agora que está na promoção, que está calor, para que no inverno você já esteja bem vestido com a marca Conect. Beleza? Estou aqui hoje com um preparador físico de várias feras, entre elas Caio Borralho e toda a galera da Fight Nerd. Luana Pinheiro, que luta agora aqui da Nova União. Ítalo Vilardo. Fala, Alexandre. Obrigado aí por mais um convite. Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo. Obrigado, brother. O privilégio é meu de trocar uma ideia contigo, que trabalha com uma galera boa aí, cara. Fala uma coisa, irmão. Eu tenho visto muita discussão a respeito de preparação física. quanto é bom fazer, quanto não é bom fazer, quanto que eu digo em quantidade, tá? E isso varia muito de profissional para profissional. Tem profissional que gosta mais do treino de força, tem um que gosta mais do treino de endurance, tem o que gosta mais do treino 100% específico. Como que é a sua linha de trabalho? A gente já conversou, mas eu já esqueci e queria ouvir de novo. Cara, o que você descreveu são valências físicas. Força, velocidade, endurance são valências. Essas valências já são direcionadas ao longo do período que o atleta tem até a luta, ou se não tiver a luta, como ele precisa desenvolver. Isso são as valências. E o controle do treino, o volume do treino, o tipo de treino é uma outra coisa. A principal coisa na preparação física é que ela seja sempre um complemento. Ela nunca vai ser a parte principal do atleta, a não ser que o atleta esteja com uma lesão, esteja de possibilidade de treinar. Você falou, por exemplo, do Caio Borralo. Ele acabou de vir ao luto do UFC, já estava com algumas lesõezinhas. O pé dele estava lesionado? Estava lesionado. Entrou com duas bandagens no pé. Falei, putz, que é disfarçado. Estava, se eu não me engano, com um ou dois lemos rompidos. Já estava com uma lesãozinha no ombro também. Então, a gente deu o período off dele e agora vamos voltar a treinar para ele se manter condicionado e até tratar as lesões. Aí, nesse período, a gente aumenta o volume de preparação física. Sempre de acordo com orientações do médico, do fisioterapeuta, toda uma equipe multidisciplinar da qual a Fight Nerds faz com excelência. E aí, a gente aumentou a quantidade de volume dele. Ele faz, às vezes, até dois treinos físicos por dia. Ah, mas como assim dois treinos físicos? Um de musculação, um de... Eu recomendei para ele fazer hidroginástica. Falei, Caio, o que você faz hidroginástica? Vai fazer natação. Porque é até por causa do edema que ele ficou na canela, então... Mas por que a natação? Para ele trabalhar uma parte aeróbica, a hidroginástica, por exemplo, por causa dele estar com o edema na canela, então a pressão da água vai ajudar a redução do edema. A hidroginástica, por exemplo, por ser isocinética, trabalha a mesma carga de... Independente do movimento que você faça, a carga é a mesma da água. Então, para tratar essas lesões, para manter ele ativo, a gente está botando aqui para fazer isso. Então, a gente aumentou o volume de preparação física e diminuiu praticamente para zero o treino de luta. A gente calcula que daqui a umas 4, 5 semanas ele está voltando a treinar a luta. A gente reduz a preparação física. E aí a questão é sempre essa, se você organizar a quantidade de cada coisa, por que a preparação física complementa? Porque ela não pode tirar o atleta do treino principal. Eu não posso fadigar o meu atleta a um nível que ele não consiga fazer o treino de luta. A não ser que seja assim, pô, essa semana a gente pode fazer assim, essa semana a gente pode fazer assado, com alguns atletas mesmo, dependendo do período que a gente está, no MMA geralmente eles treinam três vezes por semana a parte física. Às vezes eu falo, pô, dá para encaixar essa semana quatro vezes? Ah, eu consigo, vou tirar um treino de luta. A gente faz essa organização por algum motivo específico. Eu quero que naquela semana a gente faça quatro vezes. Ah, eu tenho um treino mais de choque, um trabalho meio mais puxado. Essa semana eu vou fazer um choque, vamos reduzir o volume na luta. Tudo equacionado. Entendi. Me fala uma coisa, cara. Cada estímulo é um estímulo, ok? Sim. É capaz do cara ser um puta lutador com uma capacidade cardiorrespiratória para fazer ali três rounds muito bem feitos, mas na hora de correr esse cara seja um desastre. Exatamente. Uma derrota, como eu já vi acontecer. Isso vai à especificidade do atleta, do esporte. Então não necessariamente correr vai ajudar na preparação dele ou vai de alguma forma? Me fala sobre isso. Então, a coisa mais fácil que existe no treinamento é que o treinamento tem umas leis. E existe lá uma das leis de treinamento que é qualquer esporte é precário em relação ao outro. Você pega que a corrida é aeróbica. A corrida não é aeróbica, a corrida é exercício. A aeróbica é o sistema energético que você implica, o volume que você implica. Se você pegar... O que é aeróbico? A atividade baixa, média intensidade com duração maior a 30 minutos. A luta pode ser aeróbica. A bike pode ser aeróbica. A esteira pode ser aeróbica. A musculação pode ser aeróbica, dependendo de como você monta ela. Pronto. E aí, vou dar o exemplo aqui que a gente estava falando do Caio. Certo. A gente monta um padrão de treino para o Caio, de intervalado. Muita gente hoje chama de HIIT. Totalmente específico. Totalmente com gestos motores de luta. Ground and Pound, Wrestling, Boxe, Manopla. A gente faz todo esse cálculo de quanto tempo ele vai treinar, vai descansar, vai treinar, vai descansar durante um bloco de 17 minutos, por exemplo. Que é o tempo de duração da luta. Ele luta 17 minutos, a gente vai montar ali as intensidades. Eu quero que ele trabalhe potência. Eu tenho que dar um volume menor, um volume menor, uma intensidade muito alta e uma recuperação padrão. Por exemplo, dar um tiro de 15 segundos recuperando 30, 40 segundos. Tiro que eu digo é numa manopla, no Ground and Pound, numa briga, no Wrestling, e aí recupera para poder fazer eu ter esse estímulo de novo. Ah, eu quero que ele trabalhe mais aeróbico, trabalhe mais de resistência. Vou dar um estímulo de 40 segundos para ativar o sistema energético daquele estímulo e vou recuperar por 20 segundos só. Ou seja, o tempo de estímulo é muito maior do que o tempo de recuperação. Ele não vai recuperar 100%, mas o objetivo é esse. E aí isso é direcionado ao longo do período de tempo. Se ele está nas vésperas da luta, eu não posso dar um estímulo de 40, 45 segundos para uma recuperação muito curta porque ele vai gerar mais lentidão ao atleta, pode gerar uma cidadão residual que vai deixar o atleta mais lento, mais propício à lesão. Então, tudo tem que ser elaborado dentro do planejamento do atleta. Na última semana de treino do Caio, por exemplo, antes do UFC São Paulo, a gente fez uma musculação na segunda-feira, até para manter as articulações dele ativas, e dois treinos aeróbicos, bem direcionados para a potência, com muita intensidade e muita recuperação. Se eu não me engano, o último treino do Caio foram 22 minutos direto, alternando 15 segundos de algum estímulo de luta por 45 segundos recuperando. Ele deve ter feito isso, acho que na terça passou quarta-feira. Aí perdeu peso quinta, sexta, pesou, lutou. E geralmente, se a perda de peso é muito boa, a gente ainda faz um estímulozinho na véspera, bem curto, mas só para ativar o sistema energético. Tá, mas me fala uma coisa, corrida ajuda no treino? Essa foi a pergunta. Não? Não ajuda em nada? Ajuda em alguma coisa. Entendi. No treinamento específico, ela não vai ajudar. Entendi. Ah, o cara está lesionado, não pode treinar na luta, tem que perder peso, a gente vai correr, ou vai fazer bicicleta, ou vai fazer alguma atividade aeróbica. Ah, tu já mandou o atleta correr já. Já mandou o atleta correr sabendo que, ó, às vezes eu sou bem claro, isso não vai melhorar o seu conhecimento para a luta, mas vai te ajudar a perder um peso, vai te ajudar a manter um VO2 trabalhando, já que você não pode fazer isso, você faz aquilo. Entendeu? Entendi. Fazer musculação está inserido em tudo a preparação ou não necessariamente? O cara vai fazer a preparação física, mas não necessariamente vai ter elementos de musculação. Musculação faz parte do treino de qualquer atleta de alto rendimento de qualquer esporte. É mesmo? Existe uma tendência hoje em dia que é a galera dizer que a musculação não funciona, não serve, não sei o quê. Vamos falar, isso é uma heresia. E aí você vai ver os caras que falam isso, são caras que montaram academias, estúdios e não tem nenhum aparelho. Cara, comprar aparelho é caro para caramba. Caramba, é verdade. E se você for ver a tecnologia empregada no desenvolvimento, aquele aparelho é mais caro ainda. então você pega as grandes empresas, elas gastariam milhões para algo que não serve para nada. Você pega os maiores cenas de treinamento que tem, todos têm a musculação. Eles não vão ter as coisas basicas de academia para se chamarinha a fazer isso, não vão ter, mas a básica de musculação sempre vai estar inserida. O interessante é que lá nos Estados Unidos a maioria dos atletas de ponta que já tem uma preparação com uma equipe multidisciplinar, quem cuida da parte de musculação é o fisioterapeuta e tem o próprio preparador físico que faz os treinos específicos com peso voltado para a luta. Sim. Entendeu? Uma característica que às vezes é legal e também não é, sempre o problema é o fim que você usa isso. Em alguns países não existe a profissão educação física. É, Estados Unidos é um deles. E aí você faz um curso, faz não sei o que, faz esse trabalho. Pode ser bom, pode ser ruim. Se o cara corre atrás, estuda, se especifica, vai aprender, não sei o que. Tem gente muito boa lá. Exatamente. Mas vou te dar o exemplo que eu estou vendo hoje com brasileiros que moram fora do Brasil. Eu sei porque os caras me procuram. Ah, Ítalo, eu quero ser preparador físico, eu quero fazer um curso teu, eu vou começar a vender. Eu falo, mas você é formado? Não, isso não, aqui não precisa ter. Eu já jogo... Ah, mas aí é o brasileiro que foi para lá fazer merda, que eu digo o seguinte, preparadores do futebol americano, boxe, os caras sabem para caralho. Exatamente. Você entendeu? Só que qual é o grande problema hoje em dia? A gente tem os caras vendendo em rede social, no Instagram. E aí essa galera, essa galera até vai vender, mas não vai se manter. Sim. Entendeu? Teve um cara que procurou, porque eu vou para a Austrália, porque só aqui que tem essa palhaçada de ser formado, na Austrália não tem, eu vou abrir uma preparação física, quero tubular com o Atlético, o sofá chama Ron Juditos, quero fazer um curso teu. Eu falei, não, beleza, cem mil reais. Que isso? Era para pensar o contrário, não é, cara? Pô, aqui pelo menos tem uma possibilidade de filtragem. Entendeu? As poucas coisas boas o cara acha que é ruim porque dá trabalho. Exatamente. É foda. Os caras querem correr para ter trabalho, os caras querem algo mais fácil. Só que não vai chegar, você não vai ter um trabalho constante. Cara, eu tenho quase 15 anos de profissão. Você não vai ter um cara desse com 15 anos de profissão. Entendi. Qual é a valência mais utilizada numa luta de MMA de 3 rounds, de 5? Endurance, hit, é o que? É explosão? Vai depender muito. A força é necessária o tempo todo. Se a tua força acaba, o teu gás acaba. Só que vai depender de alguns fatores. Primeiro, todas essas valências vão estar divididas durante o treinamento. Você tem que treinar todas as valências. Você tem que estar bom numa e na outra, na outra, o conjunto delas que a gente vai fazer render. Só que tem uma coisa que eu aprendi errando. O que? Cada atleta tem a sua forma de lutar, tem a sua cadência, tem o seu jeito. Não adianta você... Isso eu aprendi com um atleta de jiu-jitsu. Não adianta você pegar um atleta de jiu-jitsu e querer transformar ele em muita força, ter muita força física, se ele não faz força na luta. Ah, eu quero que ele fique potente, explosivo. Ele não luta dessa forma. E eu aprendi isso com os atletas mais leves, os atletas mais levinhos, os pesos galos. Trabalhei com o Caio, Felipe, que estão entre os maiores pesos galos da história dos jiu-jitsu e alguns outros. Não adianta deixar o cara explosivo. O cara não é. O cara, desde faixa branca, azul, roxo, marrom, preto, ele nunca foi explosivo. Então, ah, porque no treino tem que ter aqui a parte de explosão. Na literatura diz, diz, mas ele não precisa. Então, você pode até trabalhar em algum momento do macrociclo ali para ele ter esse background nele ali, ver se se encaixa em alguma coisa, mas nem todo atleta precisa seguir a cartilha do que tem que ser desenvolvido. Você pega no MMA, por exemplo, você pega o Joss St. Pierre. O cara tinha um condicionamento, o cara ficava ali cinco rounds. Um condicionamento aeróbico gigantesco. Sim. Talvez se ele procurasse, mas ele não tinha um poder de punch. Talvez se você procurasse, ah, vou aumentar a força de quadril, isso, aquilo, para melhorar o poder de punch dele, talvez ele caísse no condicionamento aeróbico dele. Então, por isso, você tem que estudar o que cada atleta precisa. Eu vi esses dias um vídeo engraçado. Eu vi esses dias mesmo. Antes da gente conversar e você voltar aqui, um vídeo do Joss St. Pierre. E ele talvez seja o cara que mais inclui elementos de ginástica na preparação. O cara me chamou muito a atenção. Porque movimento de ginástica é altamente lesivo. pô, você fazer muscle up, por exemplo, nas argolas ali, ele fazia aquilo todo dia. Existe uma força tremenda. Que isso, brother. Além de fazer o muscle up, ele ficava fazendo exercícios de core no alto da argola. Pô, para um lutador de MMA, isso é... É muito difícil de você ver alguém fazendo. É muito difícil, mas o core, muito bem treinado, ele te ajuda em muita coisa. Então, mas a minha pergunta é por que que ninguém... Por exemplo, você não inclui movimentos ginásticos na preparação dos seus atletas? Inclui? Não. Por quê? Porque a gente inclui muito trabalho de core, mas movimentos de ginástica, não. Por quê? Porque é algo que é muito mais difícil de ser trabalhado, é algo que você tem que ter um período ali. Desgasta pra caramba, cara. O cara não vai fazer aquilo ali, vai fazer um treino de luta depois. Se tiver, como? Mas ele fazia o St. Pierre? Já estava tudo na programação dele, já era todo o esquerdo dele. Se você pega um atleta que já tem o costume, aí isso é muito mais fácil de fazer. Você pode pegar, olha, estou sem luta, vamos fazer esse trabalho aqui. Foi como, por exemplo, eu passei a hidroginástica pro Caio. Pô, a hidroginástica, então, ajuda na operação física? Não, não ajuda. Foi o momento que nesse estudo ele fez a ginástica. Então, eu vou insistir. Qual é a dificuldade de inserir a ginástica no esquerdo de um cara? Como o St. Pierre fez? Porque ele não nasceu fazendo, ele incluiu em algum momento. Então, eu já acho que é você organizar a semana do atleta, você ter bons profissionais pra trabalhar com o atleta, você ter um bom profissional pra trabalhar com o atleta que entenda que aquele atleta não vai ser ginasta. Exato. Esse é um problema muito grande. Eu vejo muita gente que vai fazer um trabalho com o atleta, mas não entende que o atleta não vai ser atleta daquela realidade. É, o cara vai querer ensinar rolê no wrestling pro cara que faz wrestling de MMA. Tipo isso. Tipo isso. A gente vê, por exemplo, é muito comum você ver numa equipe multidisciplinar às vezes com algum com um nutricionista vendo bodybuilding. E fudeu. Nutricionista que vendo bodybuilding é exatamente isso aí. Fudeu. O cara quer fazer bulking e cutting. Tu fala, cara, isso não funciona na luta não. Não, mas é assim que se faz. Não. Não. Você pode pegar um período sem luta, fazer um bulking nele porque eu quero subir de categoria? Vai funcionar perfeito. Fora isso, só vai botar carga no cara. Exatamente. Na carcaça do cara. Eu tenho um atleta de jiu-jitsu que a gente estava com esse problema. O cara sobe 10 quilos, corta 10 quilos. Falei, irmão, como é que você vai cortar 10 quilos na semana da luta? Você vai lutar, você não vai ficar fazendo pose. Por mais que fazer pose, exige uma força do caramba, uma resistência do caramba. Mas é diferente, cara. Você não pode fazer um atleta de luta subir 10 quilos pra cortar 10 quilos. Entendeu? É, fazer subir não faz muito sentido se ele não for trocar de categoria. A Luana Pinheiro, por exemplo, que vai lutar sábado, ela luta de 5,2 e ela pesa 5,2. E a gente vem há uns 3 anos subindo ela de peso. Ah, o peso dela, a gente quer mais ou menos que o peso dela fique ali uns 5,7, 5,8. Isso demora anos, porque eu não quero deixar ela pesada, eu quero que ela suba com qualidade. pra essa última luta agora, se eu não me engano, ela chegou acho que a 58,5 e comemorou pra caramba. Mas isso não foi na véspera da luta, foi durante o processo. Eu conversei com o médico, falei, ó, quero subir, quero fazer isso. Entendeu? Na última luta dela, foi em março, eu sabia que ia ter o período do carnaval. Conversei com o médico, falei, ó, eu quero fazer um trabalho de ganho de massa magra forte até uma semana antes do carnaval, até a semana do carnaval. No carnaval, vou dar folga pra ela, não vou deixar ela treinar nada, porque o peso dela, pum, sobe. A médico, perfeito. Subiu 800 gramas de massa magra, o peso total subiu mais. E é isso, entendeu? Pô, subimos 800 gramas, aí vamos trabalhar, vamos reduzir o peso, vamos lutar, agora vamos subir de tanta massa magra. Agora fazendo, construindo atleta. O Caio Borralo, ele falou, antes dessa luta, pô, pela primeira vez eu tô me sentindo um 8,4 de verdade, porque eu tô subindo de peso. E ele deu um pump na carcaça absurdo. A gente já trabalha há mais de quatro anos. Entendeu? E é isso, a gente tá subindo ali devagarinho, 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 porque não adianta você dar um, se você sobe com um atleta tão assim, primeiro que ele não vai estar natural, vai ter que tomar um produtinho aí. E segundo, o condicionamento de luta dele vai cair pra caramba, porque o corpo dele não vai entender que ele tinha tantos quilos, agora tem tantos, ele precisa bombear mais sangue, mais oxigênio, o gás dele vai lá embaixo. Vai. Entendeu? Sim. Por que que tem muito lutador que sobe de categoria e rende muito melhor às vezes? Ele para de sofrer, tem mais energia. Durim? Pô, o Durim, o Durim pra mim é um dos melhores atletas deve ser não só falando de luta, a vendagem do Durim é fenomenal, o cara se promove muito bem. Sim. E aí, você vê isso, a gente tem um garoto lá na usina, por exemplo, o Matheus, ele tá oscilando nas categorias de peso dele ali, a gente tá em desenvolvimento ainda, e a gente já detectou que na categoria de cima ele compensa em velocidade, mas o punch dele diminui. Na categoria de baixo ele tá sofrendo um pouquinho mais para ver de peso, mas ele tem muito mais poder de mão. Aí a gente vai ali, como é que... Ele tá em desenvolvimento ainda, tem 17, tem 18 anos. Um atleta que vai mudar muito ainda, mas tá vendo como é que a gente tem que ver como é que é o atleta, como é que vai fazer, como é que vai direcionar. Sim. Essas coisas. É... Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Uma pessoa normal, não atleta, um ouvinte da audiência, qual é a melhor coisa para essa pessoa fazer para a manutenção da saúde dela em termos de preparação, atividade física, exercício físico, atividade física não, mastigar é a atividade física, exercício físico, qual é a melhor coisa para essa pessoa fazer? Musculação e um trabalho aeróbico, seja ele qual for. Musculação vai dar toda a proteção no corpo dele, vai trabalhar as células dos ósseos dele. A pessoa ter massa muscular boa, sadia, uma quantidade boa de massa muscular, ele só ganha, já gera benefícios. Melhora o coração, melhora... Em caso de... Ficou internado, tem que... Se for um... Passou mal, acidente, tem que ficar internado. A quantidade de músculo dele vai determinar como é que ele vai sair dali. Fato. Entendeu? As forças nas pernas, as forças na panturrilha ajudam muito o coração, quanto mais forte tem suas pernas. Cara, isso é assustador, né? A panturrilha ajuda o bombeamento do sangue, exatamente. Porque o sangue, quando ele vai lá embaixo, ele tem que voltar contra a gravidade e a contração da panturrilha funciona como bomba para jogar nosso sangue para cima de novo. Aquela galera de perninha de salsicha sem músculo na panturrilha, tá mal, né? Tá. E a musculação. Eu tive... Eu nunca atendi público normal. Sempre trabalhei com atletas. Mas eu tinha um senhor, foi aluno do Helio Grace, há anos atrás, fazia jiu-jitsu, com 82 anos de idade, ele fazia jiu-jitsu, treinava duas vezes na semana e ele teve um problema cardíaco. E aí o médico recomenda a musculação. E eu fiquei muito amigo desse senhor e falei, cara, você faz a musculação comigo então. era trabalho de força. Aí a galera em volta, os personagens se assustavam. Ah, caminhadinha na esteira, trabalho de força. Agachamento aí, pô. Agachamento, supino, por quê? Melhorava a articulação dele, renovava os tecidos ósseos dele e o sistema de musculação de força fazia o batimento dele subir, recuperar. E isso era importante para a condição cardíaca que ele tinha. E aí a gente fazia com o médico, eu ia na consulta médica com ele, eu fiquei muito amigo. Ia na consulta médica com ele, pegava os exames e o médico, cara, revolucionou a condição cardíaca dele. Aí acabou que ele, idoso, sofreu um acidente em casa, teve que ser internado, ficou internado quase quatro meses antes de falecer. E o médico falou, o que manteve ele quatro meses aqui foi o lastro que ele criou nesses últimos dois, três anos que ele trabalhou. Se um paciente, paciente não, se um cliente seu só pudesse treinar um grupo muscular, qual seria? Não. Eu estou fazendo aqui uma hipótese louca, uma utopia, uma... Cara, eu acho que eu botaria agachamento. Perna, então, seria o grupo? Qual grupo muscular? É, perna, mas no agachamento. Tá bom. Por quê? Porque quando a gente malha, a musculação a gente tem três grupos ativando, o agonista, o sinergista, o agonista, o sinergista e o antagonista. O agonista é o músculo principal, o antagonista é o que se opõe ao principal e o sinergista é o que ajuda a equilibrar tudo. Tá bom. Tá? E quanto maior, quanto mais músculos forem ativados nesse sistema, melhor vai ser. Então, o agachamento ele trabalharia... Agachamento, o back squat, com a barra nas costas. Isso aí, porque ele vai ter um sinergismo de muito músculo, até o ombro dele vai estar ativando, o bíceps vai estar ativando, tudo vai estar ativando. Agachamento é foda, né? Então, botaria o agachamento. Quantos quilos para você fazer um agachamento que você está treinando? Uma média, assim? Varia muito o pessoal a pessoa, de histórico, lesão. Estava conversando com o Pedro Rios ontem mesmo, o Pedro não consegue fazer agachamento por causa da lesão no joelho. Uma pessoa saudável. Tem que ser o quê? Peso do corpo, uma vez e meia? Uma vez e meia, peso do corpo. Peso do corpo a uma vez e meia, peso do corpo. Ah, um a um e meio, peso do corpo. Quantas repetições? Varia aí, porque vai variar de quantas repetições você vai fazer ou interrola você vai fazer entre elas. É muito, muito genérico para a gente direcionar. É, porque se eu falar que é uma vez e meia, fizer uma, beleza, treinei. Não, mas aí você está fazendo um RM, né? Não é o caso. Não é um RM. É, você tem que fazer algumas vezes. Tá bom. Dependendo da quantidade que você fizer, no treinamento mesmo, a gente tem que calcular o volume todo do treino, tá? Mas a gente está jogando uma hipótese aqui e viajando. É, viajando. Porque dependendo da quantidade, mesmo que você só faça o agachamento, isso no treino aeróbico, entendeu? Sim, levinho, quantidade. A quantidade de repetições às vezes você fazia o tempo de duração. Sim. Então, se você só pudesse recomendar um exercício, seria agachamento. Agachamento. Você vai trabalhar muito a panturrilha. A panturrilha vai estabilizar o movimento o tempo todo. É. Entendeu? Sim. É engraçado porque a quantidade de aparelhos numa academia, por exemplo, ela tira do cara a possibilidade de explorar esses movimentos. A galera muito viciada em musculação há muito tempo, o cara pode ser muito bem treinado para determinado exercício de musculação, mas não necessariamente ser forte. Sim. Como é que se gera força? Entende o que eu estou falando? Sim. Eu conheço caras densos, aquele cara forte, parece um boneco de plástico, mas você vai medir força com o cara, não é forte, não faz uma barra fixa. Isso aí é o sistema de treino que ele está empregado. O sistema de treino que você emprega, quantidade de carga, de repetição, de séries, de intervalo, vai determinar qual é a força que você vai produzir. O fato de você estar fazendo exercícios muito confortáveis também não interferem nisso, não? Deixa eu dar um exemplo do que é confortável na minha opinião. E aqui eu estou sendo um leigo, tá? Eu acho que uma pessoa que faz um tríceps pulei naquela... Pulia. Na pulia. Ele está treinando tríceps. Se eu pegar uma paralela e fizer, por mais que eu não consiga na paralela ultrapassar o peso do meu corpo, eu tenho a sensação de estar gerando muito mais força para mim. Por isso que eu falei da musculatura angonista energista. Você vai precisar de muito mais músculo para trabalhar aquele ali. Exatamente. É certo dizer que quanto menos estabilidade melhora o meu treino? Vai depender do seu objetivo, do alvo, do que você vai trabalhar. Força de maluco. Entendeu? Força de maluco, eu gosto de trabalhar com movimentos mais estáveis. Ah, mais estável? Para direcionar a força para aquele grupamento específico. Ah. Mas não quer dizer que eu não vou fazer uma preparação antes com exercícios mais instáveis. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí já é uma questão muito mais de gosto. Existem algumas linhas que não estão erradas. Tá. Então, muito mais de gosto. Você pega quando eu monto um planejamento de treino, eu tenho a ordem de exercício, não sei o quê, e eu tenho muitos clientes que molham com o personal. E aí, às vezes, o personal, ah, vou trocar a ordem. Não, a ordem tem um porquê. É, pode escrever. A ordem tem um porquê, o descanso tem um porquê, tudo. Exatamente. Ah, vou trocar. Pô, ontem aconteceu, ah, não tem extensora, eu fiz agachamento. Não, cara. Porra! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem extensora? Vamos fazer sentado com a caneleira, mesmo movimento? Boa. Ah, não tem. Então não faz agachamento. Mete o pé na alça do querobel e levanta o querobel e faz alguma porra. Não, mas o agachamento é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O agachamento com barra na frente, abaixamento com barra por trás, já muda muito a coisa. Muda pra caralho, velho. Muda o sinergista, muda o antagonista. Muda tudo, velho. Exatamente. Eu pego, sei lá, dois terços do que eu pegaria pela frente. Exatamente. Por exemplo, eu quero fazer um protocolo preventivo de lesão, de reabilitação de lesão. A ordem dos exercícios vai direcionar totalmente. Às vezes eu quero fadigar o teu sinergista antes do treino principal pra que quando você chegar no treino principal, o músculo principal ativa mais porque o sinergista já morreu, ele tem que compensar. Isso tudo conta. Então deixa eu clarear mais pra quem estiver ouvindo e até pra mim. Você tem aquela máquina de desenvolvimento de ombro, né? O cara bota ali, sei lá, 70 quilos de plaquinha. Quando ele pega 70 quilos da barra, não sai do lugar. Aí é por causa da estabilização. Por isso eu digo que o menos estável te gera mais força de verdade. Sim, mas vai depender do teu objetivo ali de como você fez a tua progressão, entendeu? Peso corporal, tem uns caras que são na caristenia, os caras que têm uma força absurda. Absurda. Exato. Ginasta, atleta de ginástica, de argola. Chegou onde eu queria. Os caras têm uma força absurda. Eu acho esses caras muito mais fortes do que os bodybuilders. muito mais, incomparavelmente. Pega o atleta de ginástica olímpica do solo, aquela parada de mão que o cara faz, ele joga a perna para cima. Meu irmão, esquece. Esquece o abdômen daquele cara. Então, cara, esses caras têm fibras que você nem sabe que existem. Só que aí, provavelmente você escutou isso quando você era criança, porque eu escutei muito. Basquete te deixa alto, natação te deixa alto, ginástica olímpica te deixa baixo. Seleção natural, o cara que no basquete não cresce, ele tchau, vai embora. Tchau, vai embora. O cara na ginástica que cresce muito, tchau, vai embora. Acabou, meu irmão. E é seleção natural. É seleção natural. Porra, isso é uma lenda, né, brother? Puta, ginástica vai te deixar baixo, atarracado. Não, cara, que eles fazem melhor do que um longilíneo. O longilíneo, ele vai chegar no ponto, não, não consigo ir mais. Não consigo mais, parei. Só tem lugar para um no pódio do esporte, que a galera esquece disso. Acho que hoje isso é menos... Sim, sim. Já caiu por terra. Já, já. Mas é por isso que eu falei, você vai lembrar, porque quando eu era criança era outra mentalidade que se tinha, outra geração. Sim. Na escola do meu filho tem uma aulinha de ginástica. Nada voltado para ninguém se tornar ginástica. Atividade física. Mas é uma atividade física ali, é uma introdução. E no primeiro dia o professor falou, olha, pais, seus filhos aqui não se tornarão atletas. E tem mais, tem muitos aqui que daqui a pouco não vão querer fazer, porque vão olhar para o coleguinha do lado e vão ver a desenvoltura daquele coleguinha mil vezes melhor do que a dele pela compreensão física. E é natural que aconteça isso na ginástica. Porque muita gente frustra, né? Você vê um guri pequeno, você vê o grandão meio desengonçado, o grandão fala, quero essa porra não, vou nadar. Por isso que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu movimento. Exato. Um problema muito grande quando você treina adolescente ali de 13 anos para cima é a maturação sexual. Você tem garoto de 13 anos que tem barba, você tem garoto de 17 que ainda é uma criança. e aí é um processo fisiológico do corpo do cara e ele tem que entender que é a maturação sexual dele. Ah, dos hormônios sexuais que você está falando. Entendi. Puberdade que você está falando. Tem pai que chega para mim, não, porque os garotos da categoria são muito fortes. Eu falo, cara, maturação sexual. Caralho, mas maturação sexual? É, o nome é maturação sexual. É mesmo? É quando você começa o teu corpo a gerar hormônios. Muito mais fácil você entender pensando na menina quando ela acaba começando a menstruar. Entendi. Mais fácil você identificar. Começou a menstruar, começou a crescer os seios, começou a gerar... Sim, entendi. ...pilo probiano e você está maturando sexualmente. Eu trabalho com uma garota lá nos Estados Unidos, super bem a garota, está indo, ganhando tudo, só que ela está maturando. E aí ela está ficando naquela fase que ela é desengonçada. cresce demais, o braço fica todo. Sim, sim. Aí a mãe desespera, não, porque ela está ficando pesada até a enxerda. Falei, cara, é um processo natural. Não força a barra. Ah, porque eu quero que perca peso para competir. Que é isso? Deixa o processo natural. Porque ela já estava criando um lastro, ela vai passar por esse processo natural e depois do processo natural o lastro vai ajudar muito e ela vai desenvolver muito mais. Sim. A gente não pode interferir nisso, entendeu? Entendi. Eu acho essa questão do peso livre alucinante. eu vejo esses caras aí da ginástica e eu falo, pô, esses caras são fortes. O Sampierre, para mim, era um dos caras mais fortes da categoria dele. Sim. Fortes de força. Mas bem condicionado no modo geral. De modo geral. Você pode ver que o Matt Hughes esteticamente parecia mais forte. mais baixo também. Mais baixo. A complexão física dele. Se você perguntar um leigo, quem é mais forte ali, eu falaria Matt Hughes. Mas eu acho que ele tinha metade da força do Sampierre. Uma coisa que... A gente falou do condicionamento do Sampierre, das lutas que ele fazia. Eu não gostava de ver o Sampierre lutando, não. Eu achava chato, mas realmente ele tinha uma ginástica na luta. Sim. Uma coisa que é muito importante a gente entender é o padrão de luta. Isso eu converso muito com o pessoal da Fight Nerd. Eu conversei bastante. No modo geral, com os atletas que eu trabalho, vamos supor um atleta que lute botando para baixo. E aí eu vou lutar contra você. Isometria para caralho. Eu tenho que saber com quantas quedas você cai. Eu falo, o Alexandre defende queda bem para caramba, ele só cai a partir da quinta queda. Quinta entrada você diz? Quinta entrada. No meu treino, eu tenho que treinar a mínima uns cinco a seis. No mínimo. No mínimo. No pior cenário. No melhor cenário. Porque se eu falar, mas eu derrubo todo mundo com três. Chegou na luta, eu não te derrubei na terceira, eu saio do meu padrão, aí o meu gajo vai acabar. Porque eu vou ter que fazer algo que eu não estou acostumado. E o psicológico vai embora? Então, você tem que controlar essas valências. Aí por isso que a estratégia da luta interfere no treino, tudo, entendeu? Eu sou trocador, o Alexandre bota para baixo o tempo inteiro. Eu não caio, mas eu vou ter que treinar. Se ele faz as dez entradas, eu tenho que estar pronto fisicamente para defender dez entradas de queda. Cara, você tem que estar muito sinérgico com o head coach para fazer um treino desse. Porque se não, o cara vai falar assim, não, Caio, não o Ítalo, isso quem sabe sou eu. Sua parte é o ferro, digamos assim. Por isso que... Porra, vou ter que treinar... Preciso que o Caio treine dez entradas pelo menos. Não, não, não. Isso aí não. Isso aí não é a tua praia. Ele derruba todo mundo com duas, vai dar o baile com duas. E eu vou treinar defesa de queda porque aquele cara também derruba e caralho. Virou guerra. Mas por isso que... A gente começou antes de começar aqui, o MMA está mudando, o jiu-jitsu está mudando. Esses caras não têm mais espaço. O vaidosão. É, o vaidoso e o cara que não evoluiu. Você tem muito cara muito bom que não teve instrução. Muito cara muito bom. Sim. Só que ele tem que ir se abrindo, tem que estar escutando. Tudo está evoluindo, tudo é uma ciência. Foi a aula que o Cavaca deu, né, irmão? É, o Cavaca falou, tem um professor de jiu-jitsu para os jogadores de treino. Sim. Fantástico. Existe isso. E isso é o que diferencia para onde você vai direcionar o teu aluno, teu atleta. Se você tem aula comercial, o que você quer com jiu-jitsu. E eu ainda incluo mais um, que é o treinador. O treinador de jiu-jitsu. O cara que está na sala, no tatame, puxando um treino de luta. e aí esse cara, ele é o faixa preta e tem conhecimento acadêmico. O que seria no caso do meu caso. Eu já viajei, já faço alguns campos de Abu Dhabi, fui nos Estados Unidos, onde, por ser faixa preta, eu estou dentro do tatame, de kimono, organizo os treinos dentro do sistema energético e puxo o treino. Eu não mostro uma posição, não sou professor, sou treinador. Aí eu organizo, puxo aquecimento direcionado, faço aqui, organizo, às vezes, o treino de acordo com a competição, troca de sparring, isso é treinamento. Entendi. Entendeu? Então, isso que o Cavaco falou é muito importante e os professores precisam entender isso. Porque o puxador de treino, ele é um reprodutor. Ele fizeram com ele e ele faz com os alunos. Sem saber se é bom, se é válido, se não é. Sem respeitar a individualidade de cada um. Exatamente. Seleção natural, de novo. Porque você pega ali, ah, o meu professor fez comigo, o professor dele fez com ele, o professor do professor dele fez com ele, e vocês estão reproduzindo. Ele é reprodutor de... Entendeu? E, cara, você, às vezes, conversar com um cara desse é muito difícil. O cara não está aberto. Entendeu? É difícil. O professor é diferente. O professor troca ideia... O professor que é professor está estudando, né? Exatamente. O tempo todo. Por mais que ele não tenha um time de competição ali dando aula, mas se o cara chegar e dizer, pô, eu quero competir, posso fazer assim, vou fazer essa, o cara vai estar aberto a escutar. Sim. Entendeu? Entendi. O cara vai estar aberto. Vou voltar lá na questão da preparação. Esses dias eu estava fazendo uma planilha com uns amigos lá e era ombro. Olha que interessante. E aí tinha um colega fazendo o post-press, jogando para cima junto comigo. Pesado. Cara, o exercício seguinte era pegar um kettlebell de 20 quilos pela alça, levantar o kettlebell, estabilizar ali e fazer o... E fazer uma caminhada de 10 metros e voltar. Caralho. Cadê, irmão? O que faz? Porque você precisou muito mais da musculatura estabilizadora que já tinha exaurido. Por isso que a ordem dos exercícios importa. Bicho. São só 20 quilos, irmão. Caralho, Ítalo. O bagulho ficava aqui, ó, irmão. Desabava. Parece simples, mas não é. E aí você fala, cara, será que eu sou forte mesmo? São só 20 quilos. Se você estava levantando 70, porra, não é possível que não dê. Não dá. E eu não sei se era porque estava exaurido ou apenas não. É porque a estabilização dessa posição é muito sinistra. E aí você... Se você estiver vendo aí em casa, pega um kettlebell de 20 quilos com a alça pra baixo, levanta a bola do kettlebell e sai andando. Se você não tiver treinado, você não consegue fazer. Nem fudendo? E aí se você está fazendo um planejamento, estou falando de causa de um atleta, quer reabilitar a lesão, quer fazer não sei o que, dependendo do movimento, pode ser super importante. É, porra, pode crer. Entendeu? Porque aí você está estabilizando a musculatura mesmo. Uma vez eu passei para o atleta alguns exercícios estabilizadores de ombro no final do treino. Aí mais uma vez o personal está errado, isso aqui tem que ser no início. Eu falei no início por quê? Não, porque isso é aquecimento. Não, isso não é aquecimento. Eu quero justamente que ele faça o treino dele, desgaste as musculaturas e vá para os exercícios estabilizadores desgastados. Então esse cara cismou que botar muito peso, que só é exercício quando bota muito peso. Ele acha que um carabelzinho de 16 ou de 20 quilos não vai ser... Vai ser duro para caralho. Tem exercício com elástico que você sua e fala caralho, que merda, não consigo fazer. E aí foi o que eu falei, quanto mais músculo você bota para trabalhar ali, mais exaurido você vai ficar, mais você vai cansar, mais gasto energético vai ter. Entendeu? Porque no Rio foi uma febre, hoje em dia está morrendo naquele circuito que tinha na praia, não sei o quê. Porque o cara fazia sempre multiarticular, muita articulação envolvida. Ah, preparação física. Não, clarinha não é treinamento não, clarinha é um treino de gasto energético, de valências para um público normal, excelente. Vai ficar bom naquilo. Vai ficar bom naquilo, vai perder peso, entendeu? Mas era isso, às vezes até por ser na área da praia muito mais estabilização, muito mais grupos musculares envolvidos, muito maior o gasto energético. Sim, entendi. Você faz muito trabalho com carabel ou pouco? Não, nem uso. Não usa? Por quê? Me explica. Cara, eu estudo muito sobre treinamento, tá? O treinamento, ele tem épocas, tem gerações, você tem evoluindo. O carabel foi muito utilizado muitos anos atrás, muitos anos atrás, até que o Fedor ressuscitou o carabel. O pessoal viu o carabel usando, você pegava lá atrás, viu o que o Fedor foi fazendo, aí o pessoal foi ressuscitando e veio essa modalidade do crossfit e puxou. O carabel, ele exige muita estabilização, dependendo do que você vai fazer, é um ponto do bom. É do caralho. Só que ele é muito difícil de usar. Ele pode lesionar muito punho, ele pode lesionar muito antebraço. Foda, verdade. Entendeu? Sim. E nem toda a tela tem acesso. Sim. Entendeu? Então eu prefiro muito mais você... Lesiona mesmo, brother. Você usar, cortar o que pode dar errado, fazer o mais clássico... Total sentido. Você quer foder o punho de lutador, meu irmão? Entendeu? Total sentido. Perfeito. Lá, por exemplo, lá na usina, a gente tem um esquerobélgico, assim, ah, nunca usei, usei uma vez ou outra. Às vezes o atleta com um problema de lombar, pô, vou aproveitar isso aqui para gerar estabilização na lombar dele, vou fazer dessa forma. Então, mas é muito pequeno dentro do treino, entendeu? Entendi. Peso livre, usa muito? Levantamento olímpico. Levantamento olímpico o tempo todo. É muito foda, né? Muito foda. Eu até te falo uma coisa que você fez um comentário no vídeo da Luana, que eu falei, cara, quando tiver oportunidade eu vou conversar isso com ele. A Luana fez um trabalho de levantamento olímpico que você botou assim, você comentou, você botou um termo em inglês, nome, você botou o... Deadlift? Do levantamento olímpico, você botou o nome em inglês. Não lembro se foi um clean ou se foi um thruster. Foi acho que um clean. Foi um snatch, se eu não me engano. Snatch. Você falou, snatch perfeito, não sei o quê. Foi, foi, foi. Ela mandou bem mesmo. Ela faz direitinho. E eu faço toda uma progressão para fazer isso. A gente trabalha isso basicamente só em período de luta. Foi clean, brother. Ela fazia direitinho com o cotovelo bem para frente. E aí o que eu acho engraçado, eu já trabalho com LPO desde 2007, eu acho. Aprendi, fiz curso em São Paulo e a gente aprendeu com uma nomenclatura... Nacional. Nacional. Aí é a primeira fase da remessa, segunda fase da remessa, remessa completo. Está errado? Não, claro que não. E aí às vezes eu falo, mas os caras falam, está errado. O cara falou que está errado porque você falou em português? Muita gente fala até errado. Aí hoje em dia eu levo da premissa do seguinte. Ah, o Snapchat. Nunca ouviu falar. Aí também é foda, né? Nunca ouviu falar. Eu mando, hoje em dia eu dou de maluco. Nunca ouviu falar, não. Isso aí, pô, o que você está falando? Cara, manda um vídeo aí porque eu não sei, não. Ah, a primeira fase da remessa. Mas sabe por que eu faço isso? Uma vez eu fui dar uma palestra para professores de mestre de jiu-jitsu muito tempo atrás. E o Pinduca estava lá. Acho que agora sim. Você entrevistou também. Claro, pô. Sensacional. Aí o cara falando assim. Ah, professor, não sei o quê. O cara estava ouvindo a palestra. Porque a Guarda de la Riva... Guarda de la Riva. Guarda de la Riva. Aí o professor... Nunca ouviu falar. Mandou. Aí o cara assim. Pô, professor. Quero treinar junto, pô. Aí o professor falou. Pô, você nunca ouviu falar Guarda de la Riva, professor? O que é isso? Não conhece o nome, meu filho. Aquela guarda de gancho. Ah, guarda de gancho. Meu filho de la Riva chegou na academia e eu já era faixa preta. Vinha essa garota de faixa branca. De toda forma, ele não está errado. Sim. Entendeu? Ele não está errado. O jeitão dele ali, mestrão. O cara está na história dos egípcios. Claro. Indiscutível. Ele não está errado. Ele conhecia aquilo ali antes, entendeu? Sim. Não é demérito com a de la Riva. E também ele não está sendo poderoso. Entendeu? É a maneira dele de ver a coisa. Aí desde assim eu falei, meu irmão, ah, esnético. Não é isso não. Eu penso que isso aí é a mesma discussão do cara que fala assim, ó. Pô, aqui é o Hulk, o quê, irmão? Não, é chave de pé, mas falou Armlock a vida inteira. É. Mas a gente aprendeu Armlock a vida inteira. É isso, cara. Na verdade, sempre foi chave de braço. A família Grace para vender, estão certos, são monstros. Colocaram como Armlock. Sim. Aí você vai discutir que o cara fala Hill Hook, mas falou Armlock a vida inteira. É uma parada meio... Sim, é igual, hoje em dia, apareceram muitas nomenclaturas no jiu-jitsu. Sim. Hill Hook, Duck Under, é... Porra, choke da porra toda, irmão. Eu não conheço. Aí eu tenho que me informar, porque como se fosse a preta, na minha época não tinha. Sim, sim, verdade. Na minha época era brabo, gola rodada, 300 tipos de gola rodada, agora é a gola rodada. É. Só que aí você vai se informar, você via... É choke a porra toda. Mas é aquilo, isso aí veio da evolução do esporte e, de certa forma, para vender também. Sim. Você faz um DVD de Duck Under, se for um DVD de Hill Hook, você vai vender. Exatamente. Fez parte do desenvolvimento do esporte. Tudo é comercialização, brother. No final de... No final das contas, somos frutos da propaganda. Em tudo. 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 Sim. Você pode querer dar uma de... Pô, não, eu sou o original. Porra nenhuma. Tu acha que o Papai Noel é vermelho, preto e branco, mas é só por causa da Coca-Cola e tu não sabia disso? E aí você vai vendo no UFC, o atleta que vende, ele está ali. Entendeu? É isso, irmão. É propaganda. Caralho, eu sou romântico porque no Dia dos Namorados eu levo a mulher para a churrascaria, para o motel, para a porra toda. Dia dos Namorados inventado pelo pai do Dória para se desfazer do estoque que estava agarrado. Inventou uma data que é das mais vendáveis nos Estados Unidos em 12 de junho no Brasil. Tudo é propaganda. Então, eu não discuto essa porra. E aí, você vê, eu vejo muito aqui, você fala, ah, porque o business, o UFC é um business, não sei o que. Para caralho. Para caralho. E aí eu acho, vamos até aproveitar, fala o que você quiser, irmão. Fala o que você quiser. Do doping. O UFC, a princípio, ia cortar o doping, voltou, não voltou. Ele nunca ia cortar, ele só trocou de agência. Exatamente. Eu acho que seria um tiro no pé de cortar o doping. Não, não corta mais. Entendeu? Poderia começar a ter sanções como são as atléticas que vão vetar, como as de Nova York, que foi difícil para eles entrarem lá. Sim. Entendeu? Aí muita gente, não, mas aí vai ser uma melhor, vão ter lutas melhores, os caras vão... Mas você vai ter mais lesão, você vai ter atleta mais lesionado, você vai ter atleta que vai parar antes, que não vai aguentar. E vai continuar tomando só quem tem poder aquisitivo. É. Como é hoje em dia, o cara que tem bons laboratórios, bons médicos, ele consegue tomar. O cara que não tem... Eu levantei essa enquete porque eu gosto de trocar a galera no Instagram, movimenta. É bom, é bom. É uma polêmica maneira. O que eu acho a respeito é que quando você faz isso, o espectador raiz ama porque ele vai ver caras lutando até 40 ebral, ele vai ver a galera numa performance absurda. Eu já acho que a performance é sinistra, não precisa aumentar. Mas é só isso porque marcas ficam com medo de apoiar um esporte onde não há doping, ainda mais se esse esporte envolver risco de vida, como é o caso do UFC. Imagina, atleta mata, atleta dopado. Sim. Entendeu? Não, e o futuro que você vai dar para esses atletas? Uma empresa listada em bolsa comprou o UFC. Você acha que se o UFC fosse uma empresa que não tivesse doping, ele teria entrado nessa holding? Aí o cara fala... Ele teria entrado em Nova York? Aí o cara fala assim, ah, mano, o beisebol é liberado. O beisebol não bate na cabeça de ninguém, cara. É bem diferente. É diferente. De novo, eu entendo o fã raiz que gosta da época do Pride, que queria ver a galera. Queria ver um monte de Gordon Ryan entrando no UFC e saindo na porrada. Mas como dono de um negócio, de uma plataforma do tamanho do UFC, eu entendo os caras colocarem uma... uma política anti-doping. Porém, eu não sei se precisa ser como é feito com a ousada. Porque a ousada, ela bota o molde olímpico num esporte como o MMA. E aí a gente vai entrar na mesma coisa que no jiu-jitsu. O doping não é errado, a forma que é executada que é errada. Então, por exemplo, Fight Week, semana da luta. Qualquer substância pega ali, você está fora. Porra, seria honesto. Ah, mas já ganhou performance. whatever. Todo mundo tem que estar limpo na semana da luta. Você entendeu? Até para recreativo. Não, não sei. Recreativo não dá performance, não é trapaça. É uma questão moral. Eu quero que se foda. Aquela porra não é esporte. É show. Você entendeu? Tem muito coerência. Entendeu? Quero entretenimento, mas... Não vai alterar a performance do cara. Senão os irmãos Dias eram campeões da porra toda. Mas eu acho que você proibiu um cara de curar uma lesão por podendo fazer um uso de um ergogênico para recuperar massa óssea, tecido muscular. É sacanagem. Você está condenando o cara a ficar parado mais tempo do que ele precisaria. Sim, e aí vai da evolução. Vamos estudar o caso. Vai para o meu médico aqui. A gente já fazia. Nós vamos determinar o que você vai tomar. Vamos fazer o controle. Isso eu acho super legal. Sim. Porque aí você dá qualidade para o atleta. Agora, o esporte olímpico, aí, meu irmão, drogas recreativas não tem vez. É esporte olímpico. O UFC não é esporte, brother. O UFC é show, cara. Sim. É muito comum até o cara falar porque... A gente levando sem até a parada do jiu-jitsu. Ah, porque eu sou atleta profissional, não sei o quê. Mais ou menos, você está dentro de um show. Jiu-jitsu também, você acha? Que é o quê? Show? Jiu-jitsu é esporte. Não, não. Jiu-jitsu qualquer um pode praticar. Estou falando no caso do esporte, do atleta profissional. O cara decide dizer que é atleta profissional. Porque ser o atleta profissional envolve muita coisa. Não é só você estar ali lutando e fazendo a sua parte. Me fala. O UFC é um show. Show pra caralho. Ah, mas será que o cara é atleta profissional? Nem todos. É isso aí que eu estou dizendo. Ok, nem todos. Você pode estar lá, mas não ser. Ah, por mais que você tenha que... Você não tem salário. Por mais que você não consiga viver da luta, você tem que complementar a renda, trabalhando, fazendo Uber, como muitos fazem. Sim. Isso não caracteriza se você é profissional ou não. É verdade. Caracteriza profissional são suas ações, são o seu comprometimento. Isso caracteriza se você é profissional ou não. Sim. Eu tenho atleta que me chama pra treinar faltando quatro, cinco semanas pra luta. Esse cara não é profissional. Tem atleta que está treinando comigo independente se tem luta ou não. Esse cara é muito mais profissional. Já vive da luta, você diz, né? Sim. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Porque eu falo. Ah, tem que pagar, tem que dar premiação, porque esporte profissional não é. Não, jiu-jitsu não é. Não é. Não. A jiu-jitsu é um esporte amador. É um esporte amador, tratado como amador e a galera quer ter um... Hoje em dia, o pessoal quer ganhar a medalha. Meu irmão, você tem competição toda final de semana. Você tem duas, três competições final de semana organizada pela CBJJ. Esse esporte não é profissional. Não. Os caras têm que entender isso. Ah, porque eu sou atleta profissional. Não, não é. Você atleta profissional, quando você chega no nível do Gordon High, você luta só em evento particular. São os eventos que ele luta, que você ganha patrocínio, que você tem toda uma... Aí você se torna atleta profissional. O jiu-jitsu, ele é um caminho para você se tornar atleta profissional. Você não consegue chegar no nível de um Gordon High sem passar pelo IBJJF. O Gordon passou pelo IBJJF. Ele foi campeão mundial sem que modo. Sim. No IBJJF. Sim. Claro que o poder de marketing é americano. Os caras querem fazer um americano campeão, porque o americano é assim. Ele quer ter o melhor do mundo em tudo. É. Cara, mas eu acho que todas as nações são assim, não. Hoje eu já penso assim, eu botava a culpa no brasileiro. O brasileiro não gosta de esporte, só gosta de campeão. Todo mundo... O brasileiro só gosta de campeão. Mas qual país que não? Sim. Sim. O brasileiro gosta de campeão. Quantos brasileiros começam a assistir alguma coisa que o cara se tornou campeão? Exato. O popó. Ninguém conhecia o popó e se tornou campeão. Até se tornou campeão. Eu vi o Dana White e a Evelyn Rodrigues, onde o Dana fala exatamente sobre isso, cara. Fazer campeões é um segredo para que o UFC, naquele país, se torne pujante. Não tem outra fórmula. Você vê o show da Alexa Grazo lá, a galera no México, o cinturão customizado, escaralho. Lindo. Gerou orgulho para a galera, a galera abraça. Aqui no Brasil, você pega... Lembra da época de ouro? Lioto, Anderson, Cigano, Aldo, a porra toda. Aquilo ali era um... Você pegava na televisão, tinha muito mais propaganda que o Atlético de Mec que você tem agora. Claro. Você tinha o Aldo fazendo da Bozano, Aldo não, Anderson, Aldo fazendo da Caixa. A galera fazendo da Renault. Você tinha tudo, hoje em dia você não tem, porque você precisa do campeão. Precisa do campeão. Acho que é isso em todos os esportes, em todos os países. Tem alguns países que gostam, mas não necessariamente se mobilizam por aquele esporte. Por exemplo, Ayrton Senna era unanimidade em todos os países que assistiam a Fórmula 1. Mas se tivesse um campeão do país deles, eles iriam gostar muito mais. A geração nova da Fórmula 1 fala do Ayrton Senna. O Hamilton é fã do Ayrton Senna. Porra, meu irmão. Indiscutivelmente um titã do esporte que praticou. E a preparação física da Fórmula 1 hoje, cara? Falando do seu... Eu vejo. Assustador, né, bicho? Bizarro. Bizarro. Os caras treinando pescoço, trapézio e ombro pra suportar a força G. Puta que pariu. Eu achei aquilo muito foda, bicho. Mas qualquer esporte você precisa de preparação física. Qualquer tiro você precisa de preparação física. Mas isso é novo. Sim. Não era assim antigamente, né, meu irmão? Eu lembro que eu fui chamado, deve ter uns 10 anos, pra gravar uma matéria pro Esporte Espetacular, eu acho. Com treinamento de força pro Batalhão do Core, da polícia. Falei, irmão, como assim? Aí vamos lá, fundo do batalhão, cara lá na Lagoa. Ítalo, se vira aí, fazer alguma coisa, irmão. A gente tem que fazer uma matéria. Aí eu peguei os caras, peguei a barra, carrega a barra assim, rasteja segurando barra, não sei o quê. A gente montou algo funcional. E é isso. Aí você vê, hoje em dia, os caras já fazem isso. Sim. Você tem que treinar, entendeu? Sim. Tudo você tem que treinar. Sim. Foi o que você me perguntou no início. Ah, musculação faz parte de qualquer pessoa normal alto rendimento. E hoje em dia, o alto rendimento de qualquer atividade física, de qualquer esporte, ele, você compara com o de anos atrás, é muito diferente. Por causa do nível de treinamento, de substâncias que você pode tomar, de suplementos, de drogas, de tudo. Você vê os caras do fisiculturismo, os caras são muito maiores hoje do que era 50 anos atrás. Porra! Hoje você vê um Arnold Schwarzenegger na praia. Tá doido, ele ia ser aquela... Você vê um cara na praia e esse cara tem corpo do Arnold quando foi em Mises Olímpico. Não sei se tem, mas eu diria que ele é de uma categoria hoje men's physique, vamos botar assim. Porque era 50 anos atrás. É, entendeu? E aí o que que é? Tecnologia, bro. Tecnologia e drogas. Sim. A tecnologia mais droga. É, a tecnologia que eu falo são drogas mesmo. Desenvolvimento de novas drogas. É, por isso você precisa aprimorar o treino, melhorar a coisa. E uma coisa que é indiscutível e muita gente negligencia dentro disso tudo é o descanso, é a recuperação, é o sono. É. Entendeu? Muita gente negligencia. Sim. Me fala uma coisa, cara. É... Hoje uma pessoa normal que faz a musculação que você bem citou, é mandatório que ela faça exercício aeróbico também? É um excelente complemento. É? É um excelente complemento. Se você só puder fazer um dos dois, aeróbico ou força... Força. Entendi. E aí, vai que eu falei. Dependendo de quantas vezes na semana você fizer essa parte de força, ela pode até suprir teu aeróbico porque aí você pode transformar o teu treino de força em treino aeróbico. Eu sou resistente a isso. Me explica como isso pode acontecer para uma pessoa comum. Volume, cara. Volume do treino, quantidade de repetições. Você fica uma hora na academia. Malha, não é conversando. Tem cara que fala treino duas horas. Não, fala com ninguém. É uma hora e quarenta conversando. Antes do social. Se você for ver ali, o seu treino ele foi um aeróbico geral. Pela quantidade de tempo que você ficou em atividade física, por mais que... Vamos falar em termos de batimento cardíaco. Por mais que ele não seja uma faixa contínua, como é um aeróbico clássico, ele vai estar ali, mas ele vai estar dentro de uma faixa. Aí eu entendo. Mas aí eu negligenciei o treinamento de força. Transformei no aeróbico. Sim. O que você me fez entender é que o meu treinamento de força pode ser tão bom a ponto de suprir o aeróbico. É por isso que eu falei que sou resistente a isso, porque eu nunca vi isso acontecer. É porque você está entendendo treinamento de força como muita carga, não é? Muita força, muito batimento, muito... Eu estou falando treinamento de força como um treinamento... Porque quando a gente fala força, força são várias valentes. Desculpa, eu não estou entendendo como muita carga, não. Treinamento de força pode ser inclusive na esteira. Posso dar dez tiros. Sim, sim. Eu estou entendendo. Só que fora isso, eu não consigo entender como um treinamento, vamos botar aqui de novo, com peso livre, tendo força, vai suprir também a parte aeróbica da coisa. É você organizar no treino. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu estou voltando a treinar. Segunda-feira, eu tive 20 minutos para malhar. Esse treino jamais seria aeróbico. Eu joguei muita carga, muita carga, trabalhei até a fadiga ali em seis, sete repetições. Fiz três exercícios. Eu trabalhei força, eu ativei os fuzios musculares ali, o trabalho das células ósseas, mas zero aeróbico. Zero porque não deu tempo de você chegar no trabalho aeróbico. Certo. E aí você vai configurar o teu treino para que ele seja aeróbico. Você tem que entender que o treino de musculação como um todo, seja aeróbico, força, potência, eles são ciclos. Você tem que fazer um período de uma valência, de troca pela valência, porque senão você quer um platô, ele não desenvolve mais. Entendi. Você lembra da rede de academia chamada Curves que chegou no Brasil? Lembro de mulheres. ela explodiu e morreu. Por quê? Porque ela tira pessoas que não faziam nada, botou para fazer um circuitinho de 30 minutos, gerou resultado e depois dali ela não te dava mais resultado. Estacionava. Estacionava. Porque você pegou quem não fazia nada, fez alguma coisa, queimou a caloria, melhorou a tônus até um ponto. Por isso você tem que fazer alternância. Alternância. Aí se esse período aqui eu vou fazer um treino mais aeróbico, menos carga, menos intensidade, mais volume. Aí nada impede que um dia na semana, dependendo de como você organiza o seu treino, aí sim é mais aeróbico, faço mais um circuito, faço musculação normal, mas intervalos menores, mais volume de treino. É organização do treino. Uma planilha de treino tem duração de quanto tempo na mão de uma pessoa, na sua opinião? Dos meus atletas varia de 45 minutos a uma hora no máximo. Não, não. Eu digo... No próprio geral. Não, não, não. Pessoas comuns, comprei uma planilha com você. Um mês, dois meses, até chegar a um platô daquele tipo de treino ali. Não, aí eu troco... Porque depende das valências. Tem planilha que dura uma semana. Você vai fazer aqui essa semana. Essa segunda semana você faz isso. Às vezes... Porque se eu ficar fazendo aquilo ali várias vezes repetido, vai perder o efeito? Não, às vezes o treino nem muda. Muda o intervalo. Ah, nessa semana os exercícios são os mesmos, repetições são as mesmas, o intervalo vai mudar. Ah, essa semana o intervalo é o mesmo, mas eu quero que você fazer dez repetições, faça oito. Você está gerando adaptações. Existem adaptações que demoram mais tempo. Você vai trabalhar força, se você desenvolver força mesmo de ficar mais forte, são X semanas. Você não pode variar de um jeito totalmente diferente do outro dentro do mesmo período. Mas tem que ocorrer pequenas variações para que o seu corpo desenvolva. Entendi. Entendeu? E aí é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia que os caras têm dificuldade de seguir rotina. Eu vi o Torrezenho Comprido falando muito dessa geração nova e não sei o quê e eu vejo muito isso. Os caras têm dificuldade de seguir rotina. Como assim? Você tem que fazer isso segundo, tem que fazer isso terço, tem que fazer isso aqui na quinta. atleta... Ah, mas eu não consegui. Como assim? Atleta profissional também? Também. Isso que espanta, atleta profissional. Não conseguir é impossível. É como se você fosse um contratado meu, pô, tem gravação, ah, não consegui ir. Como assim, cara? Exatamente. Eu tenho um atleta bem duro, campeão brasileiro, e aí... A maior dificuldade que eu vejo dos atletas quando se tornam campeões é conseguir conciliar a carreira quando eles querem abrir a academia e se tornar professores. É muito difícil. Ainda mais quando você vai para outro país. Muito difícil. A não ser que você, não, sou atleta ainda, não dou aula, não tenho academia, vivo lutando. Aí fica mais fácil você manter o que você está fazendo. Aí o cara, a gente treinando, treinando, treinando toda semana. Ah, ficou faltando um treino. Eu tenho algumas regras, tipo assim, você não pode fazer três dias seguidos, você tem que ter um dia 36 horas off na semana. Ah, 36 horas parado? É. É mesmo? Tem um rest day ali? É, rest day na semana, um período de 36 horas. Cara, é um dia, você treinou sábado de tarde, vai treinar segunda de manhã. Tranquilo. Não é nada, ah, não consegui dar... É porque imaginei durante a semana, mas domingo já fazia isso. Exatamente. Ah, não consegui fazer, ah, eu tive que fazer todo dia em seguida, toda semana tinha um problema. Aí veio uma competição alvo, performance. Aí veio questionar o treino, não, porque eu falei, cara, olha só, vamos pegar o backup das conversas aqui. Toda semana você fez uma falha. O treino pode até ser diferente, pode até melhorar, mas se você não mudar a tua rotina, não adianta. Você pode ter o melhor treinador, a melhor academia, o melhor tudo. Se você não se comprometer, não adianta. Eu fico muito chateado com o cara que desiste. Às vezes se compromete e desiste. Ah, mas por que você fica chateado? Cara, eu fico chateado porque às vezes o cara desiste. Não é do treino, não é dele. Você desiste de você mesmo. Isso que me magoa. Entendeu? Hoje eu tava conversando com, antes de vir pra cá, tava conversando com o cara, ah, mas não vai dar, ah, mas eu não sei. Meu irmão, não desiste de você não, cara. Entendeu? Muda, a gente sempre vai dar um jeito. Ah, mas a academia não tem horário pra treinar jitsu. Procura outra. Procura outra. Atleta profissional. Sim. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Muda o horário. Ah, mas eu não consigo fazer quatro dias na semana treino físico. Faz três. Você sempre vai ter opção. Eu digo pros garotos, às vezes os garotos se machucam, ah, machucar e eu vou parar. Parar uma coisa, machucar a outra. O cara quebrou o dedo, você vai treinar tudo sem usar a mão. Vai fazer o treino de perna, vai fazer um treino de core, vai fazer um treino na bike. Você não pode treinar jiu-jitsu, mas você pode se manter ativo. E esse se manter ativo vai te ajudar muito a você voltar a treinar. Porque você não vai ter parado, você não vai ter ganho de peso, você vai se manter ativo muito mais fácil. Entendeu? Aí que você entra, o que a gente tava falando do Caio no início. O Caio tá machucado e tá treinando. Entendeu? De forma adaptada, numa baixa intensidade, mas tá treinando. Aí onde você acha que quem vai chegar mais longe no final das contas? O cara que tá ali seguindo, respeitando, fazendo tudo direitinho? Ou o cara que, ah, não, tô machucado e não vou? Aí ganha cinco, seis quilos, ah, me chamaram pra lutar, acho que eu vou, oportunidade. O funil, cara, é um funil muito grande. Você vai até um ponto, de um ponto pra lá você não vai mais. Você vê o Pedro Rios, a gente trabalha junto há muito tempo. O Pedro fala muito da disciplina dos caras, ele fala dos horários, não sei o que, disciplina tem que ter, tem que ter, e é isso, o atleta é composto disso. Lá quando a gente trabalha na usina, eu chego, falo com todo mundo, ó, cheguei, não sei o que, aí geralmente tem alguma reunião com o Pedro. A gente faz a reunião, aí eu vou pra sala de musculação. Tem cara que demora vinte minutos pra chegar ali ainda, ah, fui tomar um café. Aí o que eu fiz um dia? Tranquei a porta, ninguém mais entra. Eu entrei, ninguém mais entra. Ficou uns dez lá de fora. Pô, batendo na porta, o que os caras foram fazer? Foram reclamar pro Pedro. Pedro fechou a porta, fechou, irmão, acabou, você tem que ter disciplina. É isso aí, bro. Entendeu? E aí, lembra quando a gente conversava, eu falei, pô, tem atleta que eu não gosto de trabalhar? Por isso. Só que aí qual é a vantagem? Quando a equipe fecha contigo. O cara fala, ó, meu irmão, os caras aí estão dando problema. O cara não está respondendo, o cara não está fazendo. Aí o treinador fala, meu irmão, eu vou dar dura. E quando o treinador fala também, ah, não, mas é o jeito dele, esquece. O treinador já está errado, vai continuar errado. Entendeu? A gente estava falando do pessoal lá do Caio, da Fightnet. Meu irmão, a gente tem grupo de equipe multidisciplinar com cada atleta. O Boacal tem um grupo. O Maurício Rufo é outro grupo. O Caio é outro grupo. O Jean é outro grupo. Cada atleta tem reunião. Vamos ter reunião semanal. Ah, vamos ter reunião depois da luta. Vamos ter reunião. Tem que ter. Aí você vai ver como os caras estão evoluindo. Sim. Entendeu? Aqui é... Eu trabalho com vários atletas de equipes diferentes, trabalho com vários atletas, com muito treinador bom. E eu nunca vi os caras ter uma organização que o pessoal de São Paulo tem. Entendeu? É uma geração nova, uma turma nova que já está vendo como é que funciona. Você pega uma grande empresa, você não tem meta, você não tem toda essa organização. Claro. Por que o MMA não vai ter? Não, tem que ter. Não é uma opção, na minha opinião. E eu vou te falar aqui, falando dessa pessoa da Vagina, eu sou um dos mais chatos. Eu, qual? Cadê a nossa reunião? Acabou o lado do Caio, eu falei, vou marcar a reunião. Ah, não, espera, vai na semana que vem. Marcar a reunião, a luta está fresca na cabeça ainda, marcar a reunião. Aí marca a reunião com todo mundo, aí a gente conversa, como é que foi? Como é que foi o aquecimento? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? O que a gente pode melhorar? O que a gente sai errado? Tem que ter esse controle. Cara, mas alguém, assim, se alguém ainda não tem, pô, não vai chegar, pode entrar, mas não mantém. Sim. Porque, para mim, meta é tudo. Tudo. Estou falando de trabalho, tá? Você fala tudo, o nego vai falar, a vida não é meta. Ok, irmão, estou falando de trabalho. Resultado do trabalho. Resultado do trabalho vem através de meta. Eu tenho que ter meta de convidados, de conteúdo, de expansão, de arrecadação, de venda, de tudo. Senão, eu não sei para onde eu estou indo, brother. E o atleta tem que ter meta dos treinos, da capacidade de treino, da alimentação, Cara, então, mas se não tem, fodeu. E o que eu vejo nesses mais de 10 anos trabalhando, vai passar no RH. É que está cada vez mais difícil a galera entender isso. Ah, não, não é possível. Eu acho que, desculpa, eu não estou te desmentindo, estou falando que eu fico descrente, porque a parada está, uma parada que o Jean falou que eu concordo com ele em gênero número grau é que hoje é muito mais fácil entrar do que era. Sim. Entendeu? É muito mais fácil. Mas você vende, mas se você tem a boa venda. Exato. Até se você não vender, você vai lá e faz um Contender Series, dá um show, você vai entrar. Entrar, se manter, é muito mais difícil. Porque tem atleta para caralho, você vacilou, nego, corta. mas se você entrar e não tiver isso aí, meu amigo, porra, se você não tem suas metas semanais, diárias, seus compromissos contigo. Cara, uma parada que eu reparei, muitos caras fodas que tiveram aqui tem algo em comum, eles anotam os compromissos deles com o Ítalo. Não tem um compromisso com o Ítalo, tem um compromisso comigo de estar na aula do Ítalo. Tem um compromisso comigo disso. Tem uns que anotam até a hora. E aí vai lá e faz o check. Fui. Final do dia, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Beleza. Se o cara não faz isso, me espanta, cara. Eu atendo hoje uma média de quase 400 atletas. profissional a uma dor. Como é que você dá conta? Comenta. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Minha mulher fica louca, eu ia estar acostumada, mas ela ficava louca. Ah, sexta-feira. Pô, vamos sair. Pô, não dá. Eu tenho que fazer isso aqui. Ah, não é porque eu atrasei, porque está na minha meta. A gente está programando para viajar em janeiro. Eu já sei como é que eu tenho que me organizar para não atrapalhar ali, porque senão não adianta, depois eu faço. É organização semanal, rotina, tem que ter que ter uma rotina. Isso não é dever do head coach, de uma equipe, falar assim, cobrar essas metas da galera? Sim. Eu acho que é. Sim, por isso que eu falei, é importante que o cara tenha lutado. Você entendeu? Porque o head coach passou muito longe da... Já acabou há muito tempo, ele tem que ser o cara que entende tecnicamente. Às vezes não. Às vezes o head coach vai ser o cara que menos competência técnica ele tem, mas é o cabeça da porra toda. Vou te dar um exemplo perfeito. Eduardo Alonso. Sim. O cara não é luta, não é lutador. Mas sabe fazer o sistema funcionar. Faz tudo funcionar. É isso. Eu sempre troquei a VDA com ele, porque a gente tem uns atrás no comum, eu não entendia como é que um cara que não é lutador não era head coach. Eu entendo, cara. Até ver como é que ele faz. Eu entendo. Eu boto palma. Boto palma. Entendeu? Entendo e vou te falar, não estranhe-se isso daqui a pouco começar a se tornar mais realidade do que a gente possa imaginar. Sim. Porque um cara que tem uma metodologia, um sistema, uma parada bem elaborada, ele faz funcionar mais do que um cara que sabe fazer um bom treino. Aí você tem que aliar os dois. Aliar os dois, exatamente. E aí, vamos assim, dar uma viajada? Viaja aí, bro. É o cara que tem uma formação acadêmica numa administração. Porra, mas é disso que eu estou falando. Numa engenharia de produção. Sim. Joga dentro da luta. É disso que eu estou falando. Vai tirar onda. Entendeu? Isso aconteceu no beisebol e o nome do filme é... Eu estou ligado. Está ligado com o Brad Pitt? Sim. Puta que pariu, irmão. O homem que mudou a história. Porra, o homem que mudou o jogo. O homem que mudou o jogo. Que... Scout. Meu irmão, Scout. Scout e cálculo matemático, porque o cara falou, porra, ao invés de você pegar um cara com uma pontuação de 100, é muito mais barato para a gente contratar caras que são 80, 70, 90 em determinadas valências que vai ser 50 nesse cara de 100 super caro. E fizeram um time foda. Eu tenho uma... Fui claro na explicação para quem nunca viu o filme? Não sei, mas... O cara pegou assim, o artilheiro fez 100 gols. Isso. Não quero artilheiro, quero o cara que deu o passe para os 100 gols. Isso. Que é muito mais barato que ninguém sabe quem é, mas não é o cara que deu o passe. O Bernardinho fez isso no vôlei. Caralho, muito foda, meu irmão. Entendeu? Vejam esse filme. Eu metei na Netflix até hoje, se não me engano, com o Brad Pitt. Eu tenho um atleta que perdeu uma luta importante no UFC. E aí eu conversando com um treinador de outra equipe, falou, pô, o cara perdeu, não sei o que, fiquei chateado, não sei o que. O cara falou assim, é, mas você já percebeu que ele tem a tendência de fazer isso, isso e isso. Ele deu uma leitura da luta de um cara que não era atleta dele. Falei, irmão, pô, tá certo. Aí quando o cara voltou da luta, eu falei, pô, cara, a gente sempre vai... Vou lutar com o Alexandre, vou pegar os mais simples do Alexandre, vou ver como é que ele luta, como é que eu faço pra ganhar do Alexandre. Tu já fez isso de você? Como é que eu faço pra ganhar de mim? Você cria padrão. Eu crio meus padrões, só que eu... Todo mundo. Só que eu tô importando com os padrões que você cria, só que você tá importando com os meus. Aí eu falei, cara, eu acho que vale a pena você pegar as tuas últimas cinco lutas e estudar todos os padrões que você criou. E a partir daí você corrige. Aí o cara, não, eu tinha pensado nisso, não sei o que. Aí foi lá, o chato dito, já fez? Já fez? Aí o cara falou, não, já fiz. Realmente eu vi o padrão assim, eu tô criando padrão assado. É isso aí. Isso é a evolução da luta. Isso é a evolução da luta, brother. Uma hora de preparação física costuma, na média, atender a demanda de um atleta? Atende. É? Uma hora? Atende. Se liga nessa oferta exclusiva por tempo limitado que vai de 29 de novembro a 9 de janeiro. Imagine que por apenas 9,55 por mês a NordVPN pode te dar acesso a conteúdos esportivos e de streamings transmitidos fora do Brasil com um catálogo muito mais vasto que o nosso. Poderá cotar pacotes de viagens vendidos fora do Brasil por um preço muito mais acessível que o nosso. Além de total privacidade na sua navegação, afinal, todos os dados que passam pelo servidor da NordVPN são criptografados, tornando o seu acesso totalmente rastreável. Sem contar a proteção contra cyber-ataques e contra arquivos maliciosos que assim que você baixa, antes do download ser concluída, a NordVPN já elimina do seu computador, tornando sua navegação totalmente segura. Além de tudo isso, agora a NordVPN também oferece iFood Cards disponíveis na compra de qualquer plano de dois anos da NordVPN comprados no Brasil. Tudo isso por apenas 9,55, quatro meses extras e até 30 dias para devolução do seu dinheiro caso você não queira o produto. Mas atenção, você recebe seu iFood Card no e-mail entre 31 a 50 dias após a aquisição do seu plano de dois anos caso você não peça reembolso nesse período. Com o iFood Card você pode comprar em restaurantes, supermercados, farmácias e pet shops. Tudo isso através do aplicativo do iFood. Você recebe o iFood Card no valor que varia entre R$ 49,99 a depender do plano de dois anos que você adquiriu da NordVPN. A oferta é exclusiva por tempo limitado só até 9 de janeiro. Você consegue acessando através do primeiro link na descrição desse vídeo e adquirindo um pacote de até dois anos você ganha quatro meses extras no seu plano. Tudo isso a partir de R$ 9,55 por mês e ainda recebe um iFood Card. Corre lá, adquira logo o seu plano porque isso é por tempo limitado para a audiência do Connect. Beleza? Abraço, galera. Quantas horas um atleta profissional hoje treina por dia incluindo preparação física, específico, sparring, tudo? Cara, de umas quatro a cinco horas por dia. Quatro a cinco horas é um bom tempo. Treina duas pela manhã, almoça, dorme, treina duas à noite e acabou. Porque a gente está incluindo preparação física, treino técnico, treino tático, treino de luta. Quatro a cinco horas por dia. Entendeu? E quanto mais organizado tiver isso tudo... O descanso não está nessas quatro ou cinco horas, ok? Não, não está. Tá bom. E quanto mais organizado tiver isso tudo, quanto mais alinhado tiver isso tudo, melhor vai ser. por isso que o cara que faz a integração multidisciplinar tira onda. O professor de wrestling, hoje o Muay Thai foi muito forte. Alivia. Treino técnico. Amanhã eu vou dar um treino bem mais leve e aí você pode puxar. É a integração. O que o Pedro Rios faz muito bem. O Pedro, a vantagem do Pedro é que ele controla todos os treinos. Não é ele que puxa, ele controla. Chega o professor de wrestling, ó, assim, professor de chão, assim, aí ele senta comigo e fala como a gente vai fazer a semana a planilha dos garotos que vão lutar. Qual vai ser o sistema de wrestling que a gente vai trabalhar na semana? Como é que vai ser isso aqui? Pô, ele tem que lutar, tem que perder peso. Como é que a gente faz o treino? Entendeu? E aí você vai saindo na frente. Tem o cara que tem que fazer, então, quatro a cinco horas de treino dia fora de camp. A gente não está falando de camp, a gente está falando de manutenção. De dez atletas, quantos conseguem seguir essa rotina de fazer de quatro? De dez? Tu falando da minha experiência no que eu vivo? Isso. Metade. E aí eu vou te falar, entrou em camp, você diminui até a quantidade de horas, porque você aumenta a intensidade. E aí eu lembrei de uma coisa aqui que é um fato bem interessante. O cara que lutou com o Caio, o Russo, a equipe entrou em contato comigo. Que foda, por quê? O cara não vai preparação física nenhuma, o Caio fez uma... Eu conheço um dos caras da equipe. Ah, mas para contratar seu trabalho? Eu não levei fé ao cara não, porque ele está querendo, porque realmente o Caio fez... Ah, depois da luta? Depois da luta. Ah, ele tem gado de fumante, aquele maluco, né? Ele estava bem, brother. Porra, ele estava bem, né, brother? Ele começou para o meu round de bom. Começou bem. E aí o que acontece? Ele veio descendo e o Caio foi subindo. Isso, então. Gado de fumante é zoeiro, o cara é duro. E ele deu menos no primeiro round do que costumava dar, justamente para tentar manter o gás, né? Só que no último round ele desabou. É estranho, né, cara? Mas aí acho que é a estratégia, é o padrão que eu falei. Eu vou acostumado com o padrão. Pô, o Caio faz uma análise de padrão surreal. Se você conversar com o Pabllo, você vai entender o que eu estou falando. Já conversei com o Caio. Eu sei que é foda. Ele falou que o Strickland ia ganhar do Adesanya, como ia ganhar e... Pô, tirou onda. Vê como é que o Pabllo, que é o head coach lá, faz. O cara faz edição de vídeo, o padrão é esse, ele faz isso. Aí fica muito mais fácil trabalhar. Melhor o meu trabalho, melhor o trabalho do treinador de wrestling. Isso é muito foda. Melhor o trabalho de todo mundo. Aí, não é MMA moderno isso aí? É MMA moderno, entendeu? E aí, por que que ninguém faz no Jiu-Jitsu? Eu lembro, cara, em 2013, há 10 anos atrás, eu treinando com o Caio Terra. O Caio Terra me derrubou para os Estados Unidos ficar com ele. A gente começou o treino aqui, fez todo o treino, faltando um mês que o Mundial eu fui para lá. Eu tinha o schedule todinho dos adversários como é que lutava. Falando luta assim, falando luta assada, falando luta assim. No Jiu-Jitsu, que tem menos variações. E aí, afinal, a gente já sabia quem ia ser o provável adversário. 99% de chance de ser vocês dois, afinal. E o fulano da final luta assim, luta no canto do ringue, a tendência que ele faz é essa. Todo treino, uma parte do treino a gente treinava daquela forma, no canto do ringue. Quem estava com ele buscava sair do ringue, fazia. Você pega a final de 2013, a luta aconteceu no canto do ringue, com o adversário tentando fugir, faltando 30 segundos, o Caio raspa de fora para dentro. Ganha os pontos que é campeão mundial. Aconteceu o que a gente previu e o que a gente treinou. Entendeu? Isso é schedule, cara. Não é que ela vai sair na porrada e fazer o melhor, porque o outro também vai sair na porrada e fazer o melhor. Então, a estratégia vai contar muito. E aí, uma coisa que eu aprendi quando era faixa azul. O que é a estratégia? Ah, vou chegar, vou puxar para a guarda, vou fazer uma guarda fechada com ele, vou raspar ali, vou cozinhar, vou cair na meia e seguro. Isso não é a estratégia. Isso é como eu quero que a luta aconteça. É. A estratégia é, eu vou chegar, eu vou puxar, vou tentar ficar na fechada. Se eu não conseguir fechar, vou botar na dela arriba. Se ele me puxar, eu vou estabilizar meu quadril para trás, vou tentar ficar em pé porque eu quero puxar. Isso está desenhando como a luta pode acontecer. E até faz sua preparação física toda voltada para isso. Exatamente. Faz o teu treino técnico, o teu treino de luta todo voltado para as coisas que podem acontecer na luta. Sim. Entendeu? Entendi. Você está criando um leque. Ih, não deu o plano A, tem o plano B. Ih, não deu o plano B, treino C. É muito difícil cair em alguma situação que você não previu antes. Cara, me tira uma dúvida. Eu acho, e posso estar enganado, que o treinamento de judô é muito mais evoluído do que o de jiu-jitsu. Porque é o esporte olímpico. Tá, mas não é copiar, não é fácil, cara. Não. O judô, esse formato que eu te falei do esquerdo, eu aprendi isso vindo do judô. Até um dos caras que desenvolveu um desses temas, foi um de meu inventores, que é o Marquinho. O que eles fazem no judô? Eles filmam você lutando e fazem um esquerdo todinho de como o Alexandre Luta. Ah, ele procura pegar por cima, ele tem tantos segundos, se ele não pegar por cima ele vai para a manga, ele joga a luta para a esquerda, eles te desenham tudo. Só que você tem toda uma equipe que faz isso no judô. No judô, nos eventos, o cara filma no evento, desce, joga para a equipe de estatística, a equipe de estatística faz. Porra? Sério? Sério. Caralho, tipo vôlei? Tipo vôlei. Ainda mais que eu vou lutar com você na... Eu ganhei a primeira, você ganha a primeira. Então, pô, eu cruzo com o Alexandre na terceira luta. A estatística já está vendo a tua luta que está fazendo no dia. Sério? Para ver se o padrão já bate com o que eles criaram ali. Os caras têm telemetria no judô. Sabia, não. E aí, por exemplo, eu já tenho como é que o Alexandre luta, mas eu vou analisar para ver se o que ele está fazendo na competição bate com o que eu já tenho. Eu não estou ali de surpresa também. Já tem toda a estratégia traçada da equipe de estatística. O vôlei faz isso? Sim, vôlei, sim. Entendeu? Sim, o Bernadinho ficava com duas pessoas ali. Exatamente. E aí você vai... Isso ganha a luta? Pô, ajuda pra caralho, irmão. Mas ajuda pra caralho. Porra, ajuda pra caralho. Entendeu? E aí você vai no fator emocional, que é o da confiança. Sim. Você tem confiança. Hoje eu estava falando com um garoto que treina comigo. Ele, pô, cara, eu estou me sentindo muito mais forte. Inclusive, eu estou conseguindo fazer coisas que eu não fazia antes, não estou me machucando. Foi o treino físico que fez? Não. Foi a confiança que ele não se machuca, que o gás não acaba. Por isso que eu falo, se ela não faz força, quem não tem? E quando a força acaba, teu gás acaba. Sim. Acabou a tua força, tu fica com medo. Pô, vou explodir aqui, tu morto. Pô, vou empurrar o cara, você não conseguiu, vou morrer. Sim. Entendeu? Então, a confiança te ajuda a fazer isso tudo. Entendi. Eu achei que o jiu-jitsu podia estar, assim, a gente tem super atletas, você tem um Tainan Dal, você tem o Mika, você tem vários caras. Eu estou falando desses dois, porque, além da questão técnica, eu acho que, nas respectivas categorias que eles lutam, o preparo desses moleques sobra muito. Sobra. Muito. E são nova geração, né? São nova geração. Eu achei que a gente já podia ter mais atletas como eles. A Ana Rodrigues falou uma parada aqui, irmão, que ela tem razão no que ela falou. A galera bateu muito nela no YouTube, ficaram frágeis com as declarações que ela deu, mas ela falou uma parada muito séria, ela falou assim, ó, eu comecei a olhar as lutas de jiu-jitsu depois que ela falou aquilo, com outros, ela falou, cara, tem muito brabo, mas tem pouco atleta. Eu falei, caralho, ela tem razão. A galera é braba, pra caralho. Um cara desse, meu irmão, se a gente mata na rua se te achar. Porém, quando você olha pra um cara do judô, é diferente. O cara vai segurar na tua gola, parece que é um jab, parece que tá furando o teu peito. O cara faz mais drill do que sparring, mas muito mais. Mas quando eu vim aqui, tem dois anos que eu vim aqui, vai fazer dois anos, eu fiz uma declaração que eu até fiz um corte e recebi muita porrada. O que é atleta? Não sei se você vai lembrar. Lembro. Falei muito disciplinado. porque eu sou brabo, porque eu luto tudo, sou atleta. Não. Isso é o que o Rodrigues falou, bro. Isso é o que o Rodrigues falou. E eu não tô falando que o brabo é um cara fraco, não, pelo contrário, ele é brabo pra caralho. E se ele virar atleta, ele vai ficar mais brabo ainda. É muito simples, pega um ponta de judô e um ponta do jiu-jitsu, acho que não dá pra comparar. Tem um abismo. Um gap absurdo. É um abismo. E não é culpa do atleta, porra. Se fosse fácil, eu tava lá como atleta. O que eu tô falando é que a realidade das mortalidades ainda é muito discrepante e eu não consigo entender por que se eles têm a mesma origem. E aí eu vou te falar que isso tem a ver com metodologia do treino, a forma de treinar, a forma de encarar o treino. Sim. E aí a gente vai entrar no conceito que eu já vi que muita gente aqui fala, da arte marcial. O judô, ele é uma arte marcial assim como o jiu-jitsu. Mas você vai ver... Já foram, né? É. Você vai ver como é que funciona uma aula de judô, o respeito, a hierarquia. O jiu-jitsu eu não tenho. Não tem, esquece. E isso influencia na forma de treinar. É muito comum os caras falarem assim, ah, eu tenho que fortalecer a pegada porque na hora da luta a minha pegada cansa. O que você faz no treino de luta é uma pegada mais fraca. Faz todo dia o que o judoka faz mesmo brigar no treino, essa é a pegada da minha vida. Na luta tu não vai nem sentir diferença. Porque você acostumou o seu corpo a fazer aquilo todo dia. Não é você fazendo uma vez na semana um exercício pra pegada ali, pro teu antebraço que vai melhorar a tua pegada na luta. Você tem que treinar fazendo muita força. Ah, mas pô, eu sou o mais duro da academia. Se eu fizesse na minha academia não vai ter treino pra mim. Tem. O Shaolin já foi o mais duro da academia e tinha treino pra ele. Exatamente. E aí você vai buscar um outro lugar pra treinar, você vai treinar em outro lugar ali, você vai ter... Seu head coach vai organizar a ponto de vontade. Que é isso, bota aquela rodadinha de dois minutos cada um. Troca de sparring, entendeu? Roger Greice foi campeão mundial peso e absoluto treinando na Inglaterra. Exatamente. Faixa azul e faixa branca, faixa roxa no máximo. Com a pegada monstro que os caras falaram meu irmão, o cara segura no teu comando e esquece. Entendeu? Esquece, que agora vai travar ali. Ah, o Brito falava o Roger é forte. É, mas ele tinha um jeito de pegar e posicionar o corpo. É, todo mundo falou isso. Cara, todos os caras que eu perguntei aqui on e off falaram, cara, a pior coisa do Roger é como ele distribui o peso dele. Ele te cobre e você nunca mais sai dali, meu irmão. Lembra o que ele falou no cara, ele bota o braço do diagonal, abraça as tuas costas. Fodeu. Fodeu, você não vai sair, não é força. Entendeu? Ele não vai sair dali. É. E aí você vê essas formas de treinar, as formas de encarar. Tudo bem, foi o que eu falei, o judô é esporte olímpico, tem mais incentivo, tem mais aquilo, aquilo, outro. Mas você ganha muito mais dinheiro no jiu-jitsu do que no judô. No judô você ganha dinheiro e não há alto rendimento lá em cima. No jiu-jitsu você pega um maluco meio termo aí que vende bem, dá seminário, não sei o que, ganha dinheiro. Não, cara, o jiu-jitsu é mágico. Eu acho que em termos de lifestyle, já falei isso, o jiu-jitsu é inigualável. O cara apaixonado por treinar jiu-jitsu vai até o fim da vida treinando, não tem caô. Cheio de limitação, mas vai. Mas vai. O judô nunca vai chegar nesse patamar. Você não vê uma faixa branca de judô com 30 anos. É, é isso. É exatamente isso. Agora, tem coisas do judô para aprender? Talvez esteja aqui a resposta do que a gente está falando. Para que seja assim, nem sempre o treino vai ser como o do judô, porque o do judô é tão rigoroso que ninguém consegue manter como lifestyle. Ninguém é muito. Porque o judô, você não tem um treino amigável. Não. Não tem nada. É cabeça no chão, fodeu. Você não tem a galera. Eu tenho alguns alunos na academia com faixas pretas de judô, você faz de jiu-jitsu, que é que, cara, eu não aguento mais treinar judô, mas eu quero treinar ainda. Então, migra para o jiu-jitsu. Verdade. Mas, quando você fala em alto rendimento, aí a coisa muda. O rendimento tem que ser guerra, né? É, até no jiu-jitsu. Até no jiu-jitsu. Porque, qual é um erro que eu vejo muito acadêmico? E o Cavaca fala disso também muito bem. O cara querer fazer a turma dele em treino de competição. É a cara que não está afim de competir e querer botar ali dentro. Isso é muito ruim, cara. Isso é foda. Espanta a galera, meu irmão. Eu dou aula de jiu-jitsu. A aula de jiu-jitsu para mim hoje é um hobby, é um lazer total. Eu não vejo como trabalho. É lazer. Eu não tenho um atleta na minha... Eu já lido com um atleta o dia inteiro. Ali dentro, eu não quero um atleta. Ali é lifestyle, a galera. Tem uns caras duros. Às vezes, tem cara que me procura, eu chamo esse atleta físico. Pô, eu não quero treinar jiu-jitsu aí contigo. Não. Ah, mas eu estou morando do lado da tua academia. Meu irmão, anda mais cem metros para a Nova União, que é muito perto da Nova União. Lá na academia, eu não quero. Porque eu não quero quebrar isso. Eu quero os caras de... Eu tenho faixa preta de 70 e poucos anos. Que pode até competir, mas ele não é um competidor. Exatamente. Eu acho muito válido todo mundo, pelo menos uma vez na vida, experimentar a competição. Sim. Você sentir aquilo ali. Diferente de um time de competição. Tem que ser separado. Aí você vai escolher a competição. Não vai entrar no Mundial Master. Vai procurar um Open aí, qualquer e vai... Entendeu? Uma competição amigável ali, se reúnem. É isso. O cara vai experimentar. Se ele gostar, pô, estou gostando. Vamos competir. Chegou no nível que ela está direto, opa, então você vem aqui uma vez por semana e vai treinar em outro lugar. Sim. Porque a gente não mistura as coisas. Qual a preparação física de luta mais sinistra que você já presenciou, já estudou, já viu, já ouviu falar? De esportes? Luta. De luta. Cara, é uma boa pergunta aí. Porque você tem o wrestling, ele tem um tipo de trabalho muito característico, que é pesado demais. E o wrestling, ele junta muita acrobacia, a gente estava falando, ainda mais com as crianças. Ele junta muito exercício do peso do corpo, do peso do corpo do companheiro, e é um treino muito longo. Foda. Sinistro. Sinistro. Só que ele se privilegia muito da seleção natural. Sim. Quem não aguenta, sai fora. Sai fora. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, acho que o treino mais pesado que tem de que eu já vi é o wrestling. Concordo. Eu trabalhei muito tempo com o judô, cheguei a ajudar muito o pessoal do judô, a equipe do Flamengo, na época de 2006, e os 6, 7, 7. E era muita coisa parecida com o que eu faço hoje. Foi a minha base ali que eu aprendi. Mas que nada se compara ao wrestling. Concordo, meu irmão. Se eu pegar o treino de luta de wrestling, o volume que ele tem é absurdo. Mas é muito seleção natural. Você vê quantos caras do wrestling se tornam campeões do UFC. É muita gente. Sim. Esse é rudo. E Daniel Cormier? Cara que não foi campeão, mas era uma pica, duríssimo. John Jones. John Jones. Serrudo. Daniel Cormier. Camaro Usman. Aí você vai lá atrás. Mark Koehler. Mark Koehler. Mark Koehler. Dan Henderson. Caralho, é muito wrestler. E o próprio Kobe Covington, gostem ou não dele, é duríssimo, meu irmão. O wrestling tem uma capacidade de gerar campeões de MMA, na minha opinião, e aí é a sua opinião, mais do que qualquer outra luta. Claro, de um jeito que isso é melhor arte, eu não discuto isso. Os caras mais atléticos do MMA, hoje, são wrestlers. Eu acho o seguinte, o MMA, ele é cíclico. Você começou, o solo todo de desganhável, aí solo todo de wrestling, aí solo todo de muay thai, aí você faz a análise, você vê cada hora uma, não vou dizer uma arte, mas um estilo ali, o cara que é mais trocador, ele domina mais. A gente está numa época agora que o condicionamento físico está imperando muito e os caras de trocação, mas o wrestling sempre teve numa média. Sempre. Ele pode não ter campeões, mas ele sempre tinha os caras muito duros. Sempre. Falando como lutador, como faixa preta, eu acho que, eu sei que a gente vai criticar, mas vão entender o que eu vou falar. O wrestling é o esporte que menos te dar arma para vencer uma luta. Ele não te ensina a finalizar, ele não te ensina a nocautear. porém, ele é o fiel da balança, ele que determina para onde o outro vai. É claro. Então, contra a partida, ele não finaliza, mas ele determina se você vai ganhar no chão ou se você vai ganhar em pé. Sim. Ele tem essa qualidade que nenhuma outra das duas artes que eu estou falando é em pé e chão. Sim, claro, claro. Níveis. É, níveis. Você pega diversos caras que eram muito duros. Pô, cara, eu só vou discordar o seguinte, wrestling te ensina a vencer. Ele pode não te ensinar a finalizar. Vencer, sim, sim, isso aí. Você não discordou, você complementou. É, é, isso. Você pega, vamos pegar o Pedro Rizzo, foi um dos cachos mais grossos da época do UFC, tinha um wrestling de altíssimo nível. Sim. Então, ele não caía. Era difícil de roubar. E aí, você pega os caras do wrestling ganhando, o Cromier, meu irmão, não vai botar aquele cara para ninguém, bota o cara para baixo, não. Só o John Jones. Você acha que botar ele com o Poatan? Pô, assim, a luta esquisita. Não, então, me perguntaram isso hoje. Pô, Poatan nos pesados. Acho que se ele se desafiar e casar uma luta bem casada, é bacana ele sair na porrada com um cara desses. Que aceitaram a trocação. Agora, como ninguém ali está para concurso de machês, os caras vão querer ganhar, peso pesado não é só altura e envergadura, é a compreensão física como um todo. O cara pode ter a minha altura, mas dá três de mim. Sim. Você pega uma porra de um Pavlovich, um russo, que parece uma geladeira triplex, quadrado, da cabeça, até a cintura. Você fala, caralho, irmão. Se você for um cara longe de línio, não versado no grappling, ficar por baixo, cinco rounds, fazendo guarda para uma porra de um trenó de neve daquele, deve ser assustador. Eu acho que o Poatan está na categoria dele. É isso. A categoria de baixo não era a categoria dele. Por mais que ele é brabo demais, mas não era a categoria dele. E agora ele está na categoria dele. Sim. Porque você via que ele sofreu para bater peso e isso ao longo prazo não vai ser... Não é sustentável. Não é sustentável. 37 anos. Agora eu já acho que... Sim. Peso pesado... Peso pesado é muito difícil você se manter não sendo tão grande quanto os caras grandes que lá estão. Você vê que o John Jones demorou três anos ganhando peso para chegar lá. Não é bobo. Viu que eu falei no início o tempo que se leva. Sim, 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 sim. Além disso, até hoje é muito difícil prevalecer um peso pesado que não seja grappler. E você nunca teve... Eu acho que no peso pesado foi a categoria que nunca teve um campeão por muitos anos. Ah, meu irmão. Encostou na cara é tiro de bazuca. Todas as categorias teve alguém dominante. Peso pesado nunca teve. Meu irmão, meu tio te defendeu quantas vezes o cinturão? Duas ou três? Sei lá, é o recordista. Eu acredito, falando da minha opinião, que se o John Jones fosse mais novo... Fudeu. Ele dominaria os pesados por muito tempo. Concordo. Eu tinha minhas dúvidas de como é que ele ia sair no peso pesado. Concordo. Pelo fato de ficar três anos longe e pelo background negativo que ele traz. Sim. Ele tirou o cara para nada. Sim. Tirou o cara para nada. Eu vou dar uma opinião polêmica. John Jones jamais lutará com Pavlovich e Toraspino. Pode ser. Jamais lutará. São os caras que mais embaçam ali. O que é isso? Os caras são jovens, irmão. Fortes para caralho. Irmão, o Tom Aspinel fazendo boxe com o Russo me surpreendeu. Que movimentação é aquela, brother? Foi a luta da despedida do Glover. Aquela da despedida do Glover que fez mais diferença ali foi a idade. Idade, concordo. Entendeu? Porra, você viu a última luta do Aspinel? Qual foi? Aquele... 2,95, sábado. Sim, vi. Porra, o cara se movimentando, trocando porrada. Parecia ser mais leve do que ele é. O que é isso, brother? Aquele cara é bom de chão, ágil, rápido, absorve bem porrada, está no vigor físico. A única coisa que eu acho que pode atrapalhar esse moleque são as lesões. Porque um peso pesado, maçaroca, que se movimenta muito, que tem esse jogo de pressão, costuma se lesionar. Lembra do Caim? Vivia? Fudido. E aí você vê o que você falou do wrestling. E aí eu falei do treinamento do wrestling, que ele busca muito ginástica, tudo. é essa mobilidade. Você pega o Serrudo, tudo bem que é da categoria, geralmente os caras são muito mais... Mas o Serrudo, o cara é o campeão olímpico. Esquece. É outro nível. Campeão olímpico de wrestling. Esquece. Romero. Mano, Romero vai lutar até 50, irmão. Shape do cara, que porra é aqui? A agilidade do cara. E isso aí, acho que só o wrestling está justamente pelo tipo de treino que ele faz. Se você perguntar para mim, como um profissional da área de saúde, eu vou dizer que o treino de seleção natural está errado. Sim. Pensando assim, como um gestor de equipe, não sou gestor de equipe, mas como gestor de equipe, eu também acho que está errado porque você vai pegar muito cara bom, talentoso, que não vai aguentar aquele processo. Se você trabalhasse de uma forma diferente, mais a longo prazo, talvez ele aguentaria. Entendi. Você pega aí o cara, ah, eu tenho 100 atletas, fiz um campeão. Beleza, mas você jogou 99 fora. Sim. Talvez você não fizesse 99 campeões, muito difícil. Mas você tiraria mais alguns que seriam caras muito duros que chegariam muito longe também. E aí é no sistema de treino. Só dá trabalho para caralho. Mas tudo para você chegar na ponta da iceberg é que dá trabalho. O teu podcast hoje é uma referência, não te dá trabalho para caramba. Deu. Mas o que eu digo é que eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu só não sei se a gente no nível olímpico é capaz de desrespeitar a seleção natural porque só tem espaço para um. Sim, sim. É a foda, não chegam dois. Sim. E o que acontece? E aí quando tu falasse vamos arriscar meter esse Felps aqui nas argolas? Enquanto isso a Rússia está aí, caralho. Botou um lango-lango ali, vamos atropelar. E vai ser atropelado, hein? E aí uma coisa que eu acho que eu estava eu converso muito com o Pedro sobre isso. Ele chama de atleta média 5. Antigamente você tinha um especialista numa arte marcial que migrava e aprendia um pouquinho de cada coisa e ia lutar. Hoje em dia o processo do MMA é muito mais rápido. Hoje em dia o cara começa a treinar hoje com 4, 5 anos e ele já está lutando profissional. Já entra lutador de MMA. Ele não é a faixa de kickbox, não é a faixa de luta livre, de jiu-jitsu, no face wrestling. Até que ponto isso é bom? Esse cara é campeão mundial? Entendeu? A gente tem caras que saem assim não estou vendo nenhum de cabeça agora mas eu vejo isso como uma tendência. Você vai nas equipes de MMA hoje em dia o que mais aparece o cara é que elas são de MMA. Esse é o ponto. Eu acho que quanto mais caras assim tiver mais os wrestlers vão dominar. Porque esses caras tem um lastro que esse garoto aí não tem. Sim, mas se continuar nesse ritmo falando no Brasil. Brasil, ok. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar muito mais longe não porque lá fora o cara vem de escola, vem de base. Uma coisa é pegar um americano que entrou na escola com oito anos de idade no wrestling chegou aos 14, 16 que ela soltou de MMA. Ele traz oito anos de background ali da atividade. Outro de chegar aqui no Brasil um moleque de 14 que nunca lutou na vida que ela soltou profissional de MMA vai fazer um pouquinho de cada coisa. pode até ser um cara duro mas vai estar sempre faltando alguma coisa. E aí ele não vai ter ali deu ruim ou leva pra onde? Um trocador que tá no chão deu ruim ou vou botar a luta em pé? Sim. Um cara do chão que tá dando ruim em pé ou vou botar a luta pra baixo? Concordo. O cara não tem meu irmão vou levar pra onde? Você vê esse garoto novo aí o Franja Diego Lopes bom pra caralho jiu-jitsu faixa preta mas mostrou que troca em pé defende bem mas ele tem o lastro de um esporte que é o esporte mãe entende? Pra mim isso faz uma diferença faz demais absurda você vê agora no UFC São Paulo o Malhadinho ele deu aula no jiu-jitsu deu aula se ele não tivesse o nível que ele tem no jiu-jitsu será que ele poderia ter derrubado mas seria diferente e eu vejo a galera falando porra por que ele não voa no braço caralho vai ficar embaixo de um cara de 130 quilos se tu perder a posição é a galera viaja a galera viaja deu show respeita a estratégia pra mim um dos grandes pontos voltando lá na administração que a gente falou é traçou a estratégia respeite eu respondi isso ontem também na caixa de perguntas parecia frase de efeito mas não era serve pra luta e pra investimentos por exemplo o cara fala assim vou fazer uma carteira de dividendos ele vai comprar ações que dão dividendos pra receber aqueles dividendos ali mensalmente semestralmente ele não tá preocupado com aquela ação que gera crescimento aí do nada o influencer XYZ diz na internet que tal ação é 15 e aí o cara vai lá igual um gado e enche o bolso daquela ação que despenca e ele se fode enriqueceu só o cara que deu a dica diz respeitou a estratégia siga a porra da estratégia é porque a gente enquanto fã quer ver emoção quer ver sangue quer entretenimento o lutador que respeita a estratégia vence sim e a estratégia de luta de treino de dieta isso da porra toda de investimento de tudo irmão e aí usando a tua dica de investimento e você tem que saber que naquele processo vai ter perda você não pode tirar vai meu irmão mas o ganho é longo prazo respeita isso eu botei assim ó na arena quando a emoção bater é a hora que você testa o quão disciplinado você é porque na hora que dá medo você fala assim caralho vou mudar aí às vezes você chega assim pô muda na perda se fudeu não tô com o braço pra finalizar não vai tentar você já sentiu que vai malhadinho vou tentar ali pra dar o show não vou vou fazer aqui já deu certo vou continuar cozinhando aí ele vou trocar entrou a mão vai cair vai cair vai cair e acontece e aí você vê como tudo isso é disciplina é o que a gente tava falando disciplina disciplina do treino alimentação de não sei o que você tem que ter a tua disciplina o teu comprometimento com você mesmo se não tiver comprometimento com você mesmo e aí treinador treino resultado só te dá confiança pra que você siga o planejado a tua disciplina uma pessoa comum saindo agora do atleta precisa treinar quantas horas por dia Ítalo pra ficar muito bem uma hora por dia tá excelente uma hora por dia uma hora por dia respeitando a alimentação também sim sim uma hora por dia é sem conversa treinando pra caralho uma hora por dia tá bom entendeu é incluindo aeróbico e anaeróbico é você pode fazer três dias na semana musculação dois dias uma esteira você pode fazer três dias na semana musculação dá onda dá um shape dá porra certeza dá tudo vai depender de quem montou o seu treino como é que você montou o treino a sua alimentação e as pessoas tem que entender tem a ver o que a gente falou dois minutos atrás da rotina do longo prazo o cara não perde peso em uma semana um mês tem cara que começa a trabalhar comigo dá um mês ele some some aí sabe porque ele sumiu porque ele descobriu que depende dele depende da rotina dele depende da alimentação dele depende dele dizer não entendeu aí o cara aí eu falei pô tu desistiu de tu mesmo não pode desistir de você mesmo compromisso saber que vai demorar saber o que você tem que fazer a gente não faz um campeão da noite pro dia entendeu você pega aí vou falar o Matheus Nicolau trabalho com o Matheus Nicolau oito anos cara a gente tá oito anos traçando o cinturão do UFC teve o problema lá o UFC acabou com a categoria dele depois voltou beleza a gente veio tava na última luta agora pô se ganhar pode ser que vai disputar o cinturão perdeu aí desanima jogar tudo por alto vai pra São Paulo que era gado não porque quem te errou vamos refazer vamos de novo vou lutar em janeiro aí já sabe vou lutar em janeiro pô se eu ganhar posso fazer isso aquilo aquilo outro se eu perder eu volto pra fila de novo mas você tem que tá ali tem que tá no foco tem que tá no objetivo a gente não faz nada da noite pro dia não entendi entendeu é você ter a tua rotina cara nenhum ninguém campeão empresário de sucesso chega sem ter rotina você não tem a tua rotina no podcast claro pô tem que editar tem que fazer tem que ver quem vai entrevistar você não tem você não respeita e aí é que eu falo muito pros meus amigos ninguém chega a lugar nenhum se não amar o processo você tem que amar o processo que você faz você tem que amar o que você faz você não abre um podcast pensando no dinheiro que você vai ganhar sim eu não comecei a trabalhar com preparação física pensando no dinheiro que eu ganhei sim você tem que curtir a jornada eu sabe qual é o dia da semana que eu mais odeio segunda por que? segunda porque começou a semana? não porque eu faço todos os planejamentos no final de semana aí entreguei tudo aí segunda-feira não é porque caraca acabou não porque eu e aí a galera agora eu já fiz os planejamentos não entendi porra nenhuma é me expliquei vamos lá tem gente que odeia segunda-feira porque tem que voltar a trabalhar tá sim eu odeio segunda-feira porque os meus processos de treino já foram feitos e aí eu quero fazer mais entendeu? ah entendi eu quero fazer mais eu quero ver o resultado eu quero que chegue a sexta-feira não pra vou descansar o que aconteceu? o que os caras fizeram? os caras responderam direitinho? os caras evoluíram isso é mau processo o feriado porra eu tenho raiva de feriado por quê? eu tenho que trabalhar e aí o pessoal quer curtir mas eu vou estar lá vou me dedicar vou sentar vou fazer entendeu? e aí cara você não tá fazendo mas eu tô aqui pra fazer mas não tem feriado pra atleta? por isso que eu dei feriado o cara acha não eu vou curtir não alguém tá treinando uma vez só tem espaço pra um quando o Pedro Rizzo foi lutar com a rádio de cultura a primeira vez sim o lutão foi garfado eu ajudava ele no treino de luta não era profissional a lutadora ali eu ajudava no espaço muito pouquinho os ajudavam acabou o treino os caras falaram assim pô quarta-feira é feriado qual vai ser? vamos descansar? vamos praião? não sei o que pô vamos descansar vamos descansar acabou o Pedro vamos quebrar a semana saímos da academia entramos no carro aí meu carro tava ao lado dele parou no sinal ele abaixou o vidro falou ó feriado é no Brasil lá o cara vai tá treinando quarta-feira tem treino quarta-feira tem treino teve treino é isso aí brother entendeu? caralho é uma disputa porra não tem conversa não é uma linha de produção é uma disputa não é uma linha eu falo pro pessoal meu trabalho ah se eu não fizer hoje alguém dá um jeito pra mim não vai não vai é disputa se eu não ficar ali é corrida é corrida irmão o cara não tem que encarar apenas como um trabalho ele tem que encarar como uma corrida e até corrida mesmo pelo tempo que vai chegar uma época que ele não vai poder fazer mais é literalmente irmão é corrida em todos os sentidos e conceitos a vida do atleta é foda ah eu tive que abrir mão foda-se você resolveu ser atleta porra e quem tá junto com você tem que tá na mesma vibe tem que amar o processo igual você ama o Matheus acho que luta dia 13 ou 14 de janeiro aí minha esposa quer viajar eu falei tá bom só viaja depois do Matheus sim aí ela não já sabe eu falei não tudo bem eu falei não o que acontece eu tenho que acompanhar o cara aqui o Matheus é um dos caras chegando pessoalmente comigo sim eu falei Matheus geralmente eles viajam uma semana antes você vai viajar uma semana antes se você viajar uma semana antes eu já posso tirar minhas férias a partir daquela semana se você falar a viagem na quinta pra lutar no sábado não vai rolar mas se acontecer minhas férias só são a partir da quinta porque eu tô aqui contigo eu não vou virar pra você e falar ah irmão vou tirar férias aí toma aqui e se vira aí você tá ali comigo todo dia eu tô contigo todo dia tá junto tá junto é isso aí tem que amar o processo fato entendeu quem você acha que vai vencer Nicolas Meregali ou Felipe Preguiça manda real Meregali é mesmo Meregali por quê? dois grandes atletas dois caras com a técnica absurda mas o o Meregali ele tá mais no ritmo ele tá mais é na crista da onda ainda o Preguiça já deixou passar um pouquinho acho que o Preguiça teve alguns problemas na carreira não estou julgando quais problemas? problema de doping ele foi pego duas vezes no doping você acha que o Jiu Jitsu não é o cargo pra isso? mas foi pego e aí rola estresse isso que eu tô falando não tô julgando rola estresse entendeu só fala mal não sei o que até às vezes não sabe lidar com estresse quer fazer o outro calar a boca não sei o que teve o problema da luta com o Gordon que ah vai lutar não vai lutar lutou porque ganhou mais ah mas eu só lutei porque o cara me pagou a mais acho que esses pequenos problemas influenciam entendi e o Gordon o Gordon não o Melegal me aparenta ter um condicionamento muito melhor aparenta entendeu uma técnica refinadíssima sim a técnica dele é eu não eu não gosto da forma do trash talk que ele faz eu acho que não combina com ele e ele não sabe fazer por que? acho que não combina com ele ele não consegue fazer uma coisa legal você acha que não bro? tirando onda eu acho que não cara ele fala vou meter ele a porrada e vai lá e mete isso aí é maneiro isso é foda isso é foda mas você vê que tem algumas paradas que ele fala quer ver uma parada que eu acho do caralho que o Durinho faz o Durinho ganha a luta meu irmão esse cara é foda esse cara aqui é bom pra caralho me deram um cara muito bom tive que sofrer pra ganhar dele ele tá se elevando claro aí eu vou ganhando o cara esse cara é um merda me dá um melhor aí pô eu tô me jogando pra baixo se eu ganho de um merda depende eu entendo a estratégia dele eu entendo sua maneira de pensar não tem nada de errado nela só que eu vejo que é o seguinte o Jiu Jitsu é tão carente de promoção sim mas tão carente você vê que quem faz boa produção se destaca é tão carente que o cara tá fazendo assim me odeiem mas me assistam e todo mundo assiste e todo mundo assiste e ele tá mostrando um tatame o principal do Trastock é se você mostrar que você vai fazer isso você vira o oráculo vai ser assim e é uma grego exato exato fodeu exatamente e isso faz parte do show só que o Colby o Colby perdeu a vida é ridículo esquece esquece não pode ser não pode ser pra mim o rei do Trastock que você queria ver era o Sonnen sim, muito foda muito foda ele vai pro relator do Fedor você chegou a ver o bastidor depois do relator do Fedor não ele vai pro Fedor pro Fedor é aquele cara sério pô, eu olhava pra cá e vinha um gancho eu olhava pra cá e vinha outro cara podia ter ele mais devagar nós somos amigos você quer ele pegar uma camisa e dar pro Fedor e fazer um abraço a ele pô, do cacete não, o Sonnen ele fez agora tatuagem do Anderson você viu o negócio da propaganda? sim irado os dois assistindo juntos o Sonnen é um gênio gênio? gênio ele até brinca com o Anderson você ganhou dinheiro a casa que eu comprei a casa que você comprou com o dinheiro que eu fiz você ganhar sim, sim ele é um gênio esses caras realmente você bate palma mas na época a gente ficou com raiva porque era o primeiro porra eu vi os irmãos Nogueira no Brasil com uma cenoura pro ônibus fazendo ho, ho, hey aí vou te falar daquele aquilo foi foda daquele tufe que ele fez aqui sim, sim eu trabalhei com os caras que foram das duas equipes tanto do Sonnen quanto os caras que foram da equipe do Vanderlei sim todo mundo amando o Sonnen pô, o cara ia na casa falar com a gente era o único que ia na casa maneiro o cara levava a gente pra comer maneiro o cara chegava lá independente se a gente era do time A ou B pô, você tá apresentando alguma coisa pô, vamos fazer isso levar a gente pra fazer as paradas geral falou todo mundo que eu conheço fala bem do cara todo mundo não tem um que fale mal que conhece de fato pessoalmente nenhum mas é isso no meio legal eu acho esse sinistro pra mim no atual momento assim de botar de dois, três anos pra cá o melhor cara no jiu-jitsu disparado tem chance de ganhar jiu-jitsu bonito de ver o cara que pô você gosta de ver porque é bonito de ver finaliza mas eu não eu, Ítalo não gosto muito da forma que ele faz o stress talk dele eu sei que vende mas eu eu entendi você não gosta tá tudo certo é, não a maioria da galera não gosta o jiu-jitsu ainda não porque o que você falou é arte marcial não é show propriamente dizendo como é o UFC e ainda mais assim talvez a nova geração curta mais a galera que é mais antiga sim ela tem um pouquinho mais do respeito não sei o que é outra pegada é cultura nipônica é como se você visse um cara fazendo isso num dojo de judô vai falar caralho mata esse desgraçado você vê hoje o cara que dá aula de jiu-jitsu hoje tu vê a galera mais nova desrespeitando muito menos entendeu o mais que o professor cobre a postura é muito diferente e isso é da geração eu tava assistindo o Bernardinho falando num dos últimos ciclos lá dele o Olímpico que o Bruninho o filho dele vai ao quarto dele uma noite e fala pai você tem que entender que essa geração é diferente você não pode cobrar essa galera que nem você cobrava nas outras olímpicas a geração é diferente você tem que entender isso e aí ele fala cara eu demorei realmente a entender isso o pessoal é diferente eu não posso querer cobrar de um cara que nem eu cobrava a galera 15 anos atrás e quem e quem insiste nisso não é gestor exatamente é só emocionado que eu vou me não irmão não tem opção são mil pessoas você não vai mudar as mil você vai adaptar a sua gestão quer ver uma parada que eu faço até acho engraçado mil hipoteticamente falando é eu tenho alguns atletas que são bem religiosos certo aí quando eu tô falando com ele aí na véspera da competição eu pergunto pô tu já orou ora fala com Deus meu irmão trouxe o cara pra você exatamente aí o cara que eu sei que não liga nada meu irmão mentaliza sai na porrada o outro que tem uma pegada diferente pô tu já fez isso já fez a tua meditação porque eu tenho que eu tenho que jogar na linguagem do cara claro irmão entendeu claro isso é soft skill é eu tô fazendo o meu trabalho não tô deixando de fazer o meu trabalho e eu tô falando na linguagem do cara perfeito entendeu aí tem uma garota lá que eu trabalho campeão mundial ah porque eu conversei com Deus não sei o que eu acho que eu vou fazer eu falei isso aí meu senta deita na cama reza vê o que ele vai te falar aí a gente vai traçar o nosso treinamento eu não tô sendo nem errado eu tô trabalhando gestão irmão gestão eu tô fazendo pra tirar o melhor do cara na minha opinião o gestor tem que andar nu andar nu quando eu falo isso é se despir de todas as crenças dele para lidar e respeitar a crença do outro do outro entende porque o objetivo final é um só performance no que a gente tá falando você não quer fazer dele um ser humano que era da religião x não você não tem obrigação de fazer isso nem é seu dever você quer tirar performance daquele cara então foca nisso é muito comum no MMA no vestiário o pessoal se juntar pra rezar muito comum se você pega por exemplo um xoto que tem muitos atletas novas no mesmo card você faz uma roda grande muito comum cabe a você respeitar eu já vi coach quem entra põe a mão não reza tá tranquilo ele tá respeitando o poder da galera tô ali minha energia tá positiva eu só não vou rezar é isso aí aí o cara fala não, não não vou participar não aí ele tá errado tá errado até porque tá num momento ali que você não pode quebrar o mental do atleta cara porra gestão e liderança é uma parada tão sensacional e engraçado a sensação que eu tenho é que cada vez mais a gente vê uma carência disso, sabe vamos pegar a Copa do Mundo você vê o Tite meter o pé deixar a galera chorando caída largada você fala caralho irmão que porra é essa bicho na final do semifinal da Libertadores Palmeiras e Boca na hora do pênalti o Abel eu acho ele um puta técnico que ele faz mas ele saiu ah não vejo pênalti caralho o problema mais emocional que o cara precisa ali de falar aí você vê o Cristiano Ronaldo num vídeo foda bate essa porra você vai bater você vai fazer que não vai bater o que meu irmão se perder perdeu bate tu é foda é isso aí aquele cara é um monstro é um monstro aí eu acho que isso eu prezo muito isso isso na minha meu pessoal meu profissional lidar com os atletas eu acho que isso é um dos fatores que determina um sucesso profissional sim eu sou um cara que eu transito em qualquer equipe de luta do Rio de Janeiro eu vou na luta livre sou super bem tratado eu vou no jiu-jitsu sou super bem tratado e é isso eu já tive casos de atletas lutando um contra o outro onde eu fazia a operação física dos dois caraca entendeu aí eu teve um shotô que eu tinha dois garotos de equipe diferente eu treinava os dois eu entrei no vestiário do primeiro apertei meu irmão vai lá faz o trabalho e mete a porrada sai da porta de um entre no outro os caras já me conhecem mas sempre fica pô tô entrando no vestiário entrando no outro entrando no vestiário vai lá faz o trabalho e mete a porrada profissional se eu fosse um professor de luta eu já não faria isso não tem como não tem como teve um caso mesmo do shotô um atleta meu ia lutar com outro cara por coincidência eu estava na academia desse outro atleta uns dez dias antes ele não treinava comigo as caras chegavam assim pô o cara tá com o joelho mais caro tem que perder peso como é que a gente pode fazer você me dá uma ajuda sou profissional da saúde eu deveria dar uma ajuda ao cara falei pô como é que você tá não sei o que tenta fazer isso aí pra tu melhorar tentando se machucar perde peso assim dei uma consulta pro cara aí nisso um dos garotos falou a ele que vai lutar com o teu garoto aí o cara falei irmão fica tranquilo fica tranquilo rolou a luta meu aluno perdeu meu aluno um atleta perdeu aí eu falei com ele falei pô bicho eu dei uma ajuda pro teu adversário não sei o que inclusive ele tava com a perna machucada eu não te falei aí o aluno falou perfeito eu sei que você foi profissional você não teria que ter me dito que tava com a perna machucada se você me diz ele tava com a perna machucada chuta em cima eu tô sendo mau caráter isso aí e eu tô perdendo o principal da minha profissão que é a ética eu não posso me privilegiar disso e aí é isso é assim que as coisas tem que funcionar perfeito entendeu sim eu até fiz um relato que aí teve um um dos caras que falou mal não trabalhou com os dois eu falei irmão você tá viajando eu ajudei o cara eu fiz tanto que o cara ganhou do meu atleta aí eu fui lá no corner depois ganhou parabéns senti o joelho não senti não professor obrigado corre atrás cura o teu joelho porque senão pode piorar não sei o que profissional ético que é o que falta muito hoje em dia a gente perde muita a gente vê muito e que falta muita ética sim sim fato em todo lugar tudo é relativizado né tudo é relativizado e tudo quer ganhar ah quero ganhar não sei o que é uma coisa que eu fico muito chateada quando o profissional vai em cima dos meus atletas e oferece um serviço de graça porque ele perdeu uma ética se você quer sair me trocar como treinador direito ou tá o seu mas não porque o cara não tá me cobrando nada você tá sendo uma cobaia pro cara sim entendeu você tá sendo uma cobaia você pega geralmente esses caras nunca treinaram ninguém não tem atleta quer fazer o portfólio aí você vai botar o teu sonho na mão do cara que não sabe nada aí o que acontece a maioria das vezes os caras voltam três, quatro, os caras voltam já conheço sim entendeu você pode você pode não você tem sempre que optar pelo melhor pra você seja trabalhar comigo trabalhar com outro é o melhor pra você vai mas não porque o cara tá te dando um pão com mortadela é verdade entendeu e a gente vê muito isso no MMA também a gente vê muito isso os caras pingando de equipe é culpa sempre perde culpa equipe perde culpa equipe a culpa é tua o que você tá fazendo o que você tá mudando o que você tá fazendo pra melhorar você tá buscando evoluir muito fácil culpar quem tá ao teu redor quando você não se auto faz a autocrítica é verdade fazer autocrítica é um desafio pra todo mundo foi o que eu falei desse lutador de jitos que veio me cobrar falei cara pega aqui toda semana você teve uma falha você nunca cumpriu uma semana de treino agora você quer criticar que teu treino foi pouco o problema posso fazer diferente pode estar aqui pode mas o primeiro problema é você consertar o seu conserta a sua casa pra você começar a falar do telhado do vizinho deixa eu te fazer uma pergunta específica preparação física do seu atleta você começa forte e vai diminuindo ao longo da preparação ou é gradativo é crescente ou é decrescente o ritmo depende do calendário que ele me apresenta tá se for eu digo no dia tá eu não tô perguntando na semana na sessão de treino na sessão de treino dependendo do treino que ele fez antes eu começo médio pra forte ou eu começo leve pra forte mas é sempre crescente sempre crescente porque eu começo médio ou começo fraco porque dependendo de quanto tempo ele treinou qual foi o último treino a gente não precisa parar aquecer fazer algo não precisa ele já vem ali entendeu você pega o cara acabei de sair do wrestling tem duas horas meu irmão já tá aquecido sim posso fazer uma série com menos carga mas não é um aquecimento é só pra dar uma ativação maior ah eu não fiz nada o dia inteiro então a gente precisa acordar o teu corpo faz um aquecimento faz uma ativação e sempre de forma crescente entendi entendeu entendi e eu tenho que levar em consideração o que ele vai fazer depois ah se ele vai falar depois eu vou pra casa dormir ah então eu posso forçar um pouco mais a musculação posso levar ele a falha mesmo poito depois eu ainda tenho treino de luta daqui a x horas eu tenho que cumprir o planejado do treino mas dosando que ele ainda tem que fazer uma atividade final depois entendi por isso que o trabalho de bodybuilding não serve pra luta e tem gente que acha que serve caramba já serviu muito né já serviu entre aspas já foi muito feito já foi muito ser usado mas cara a gente tá no no pico da informação e daqui a 10 anos vai estar mais informação ainda lembra quem era o preparador físico do Victor Belfort no UFC nos primeiros UFCs dele era o Kurt Leftler se não me engano era o nome do cara que morreu do coração o cara tinha um ombro que parecia a minha cabeça irmão caralho bodybuilder brabo pesadão o Victor seguiu o ritmo apareceu igual um búfalo e detalhe com velocidade com velocidade não é normal não é ver de regra mas geralmente os caras são mais lentos e tudo bem que o Victor acabou todos os rios muito rápido talvez se ele fizesse três rounds não aguentaria mas nunca vamos saber porque ele nunca precisou mas ele foi só um exemplo pra ilustrar que de fato bodybuilder era muito referência de no Brasil mesmo o Neymar contou que o Renzo teve um preparador físico bodybuilder que porra mandava ele comer de três em três horas igual um maluco você lembra dessa porra desse mito comer de três em três horas todo mundo fazia isso achando que saudável era saudável pra caralho que loucura a única coisa que tem gente que insiste hoje em dia e não concorda é o treino em jejum atleta não treina em jejum pessoas normais é outra história atleta porque o treino do atleta ele tá relacionado ao sistema energético e como é que eu vou acionar o sistema energético se ele não tem energia entendeu eu vou consumir outras teoricamente o cara diz que isso serve para que ele queime a gordura ali depositada que tá ali à toa sim por isso que eu tô falando pessoas normais pode ser o atleta só que aí se eu tenho um atleta que precisa subir de peso se eu quero fazer um treino do sistema energético mesmo eu quero fazer um treino de pra usar o tpcp dele que é um treino treino pra potência digamos assim eu preciso que ele tenha tpcp ali de via rápida o cara tá em jejum é cadê a porra do glicogênio muscular é exatamente isso aí não quis me aprofundar não você falou exatamente isso aí então eu preciso que ele tenha se alimentado pra fazer o treino concordo ele pode até treinar mas ele vai render menos do que renderia se tivesse ali glicogenado digamos assim então por isso que aí a gente volta na equipe multidisciplinar quando a gente trabalha lá com a Fight Nerd a gente tem um nutricionista também que anda a maioria que é o Renato conheci gente boa gente boa meu irmão é super alinhado gente super alinhado ele já sabe o que eu vou fazer já sabe qual alimento que ele vai dar eu já sei como é que o cara vai estar e aí cara vai ter gente que vai dizer que é sorte que meu irmão é trabalho em equipe é trabalho em equipe é entendeu a gente teve o caso do garoto que ganhou o GP quarta-feira aí a gente se falou hoje eu falei cara eu preciso que você me diga exatamente como se sentiu em todos os momentos antes pós e antes luta porque GP é raro hoje em dia então eu preciso saber como que o garoto se sentiu ao final da luta GP de porrada MMA MMA fez duas lutas e ganhou as duas no Boacal como ele se sentiu após a luta como ele porque você esfria como foi esse processo como foi pra você aquecer de novo a gente precisa saber isso tudo pra gente ter o controle entendeu na luta do Caio que ele foi muito crescente eu falei com o Pablo Pablo você fez algo diferente no aquecimento porque a gente tem que saber se as vezes ele foi crescente porque tava muito bem condicionado ou foi crescente digamos assim que não foi o caso porque ele aqueceu pouco e usou a luta pra aquecer é muito comum isso acontecer sim entendeu então a gente tem que saber a dosagem ali não a dosagem é essa se eu não atingir numa próxima luta eu tenho que atingir a mesma dose se eu não atingir a mesma dose ele vai entrar abaixo se eu passar a dose ele vai entrar acima entendeu muito comum o computador de jiu-jitsu falar eu não consigo aquecer eu aqueço durante a luta se você perdeu vai embora também lutou e por que isso acontece porque ele cria um padrão tão grande no treino de luta dele no dia a dia ele aquece de forma tão intensa que ele não reproduz na competição sim e aí chegar na competição não adianta o que ele faça ele não vai reproduzir aquilo ele vai estar sempre abaixo do que ele costuma ir pro rola então o erro não tá no dia da competição tá no dia do treino dele você tem que diminuir a intensidade pra que ele possa reproduzir na competição é igual o cara que só descansa sentado ele vai acostumar a descansar sentado e se ele não sentar ele vai ficar morto exatamente e aí você esse exemplo é excelente você viu antigamente se fazia muito isso hoje em dia não se fazia mais não o lutador de MMA só treinava 6 minutos não treinava 5 não porque eu sou errando em 6 eu sou errando em 5 ele ensinou o corpo dele a sair na porrada por 6 minutos e do 6 ao 7 minutos parar vai chegar na luta ele vai sair na porrada até o 5 ele vai sentar no banco com o corpo acostumado a estar na porradaria ainda ele ensinou o corpo isso sério nesse detalhe e aí quando ele chegar voltar pra luta que é o 6 ao 7 minutos o corpo dele opa eu aprendi que aqui eu tenho muito descanso caralho que doido aí foge do quadrão entendeu eu na luta cara tem coisa que só acontece na luta o cara que pega aí o o o o o o o o o ele não treinava ele treinava 110 vou treinar 110 pra ele treinava 100 entendeu na luta não vamos treinar 110 vamos treinar não ele treinava 100 é igual ou menor pelo que eu como leigo entendo por exemplo o maratonista não treina uma maratona até fazer a maratona exatamente ele nunca treina uma maratona ele nunca treina uma maratona são vários estímulos de 10 12 18 21 sim intensidades diferentes o somatório disso tudo faz ele render no 42 por isso eu disse que se a gente pegar a média dos esportes é igual ou menor né sim e lá o MMA o pessoal quer fazer o contrário cara é mas por isso que eu acho que ainda falta muita gente é talvez porque o MMA seja um esporte caro de se praticar a gente tenha é um esporte novo é um esporte novo caro e a gente tem uma economia precária pro cara poder fazer então pro cara ter a sensação de dever cumprido ele quer fazer mais me manter ocupado é igual fui produtivo não necessariamente é normal você ter a cabeça ali de que eu tenho que dar o meu melhor eu tenho que dar o meu melhor eu tenho que fazer o mais só que é o mais dentro da lógica sim mas ele tem que ter um preparador e muitos nem tem cara eu tenho que não adianta eu treinar 100% durante uma hora e meia a luta dura 17 minutos eu tenho que treinar 100% durante 17 minutos entendeu você quer compensar ali você vai chegar até muito mais forte se você fizer isso exatamente o descanso é treino o descanso é treino aí você tem eu gosto muito de brincar com isso treino duro luta dura não treino duro luta treino certo treino duro luta fácil o pessoal fala muito né não treino duro luta dura treino certo luta fácil concordo entendeu sim quanto mais duro você não desenvolve você vai chegar na luta igualzinho tem que treinar certo aí não é a quantidade a qualidade do treino eu quero que você seja bem claro todo lutador que perde na balança foi indisciplinado? não necessariamente ele pode ser mal orientado tá bom então deixa eu melhorar a pergunta todo lutador que perde na balança tem um culpado? tem ou ele ou a equipe entendi entendeu não existe desculpa né na balança não existe desculpa boa ah mas porra o pessoal sempre leva pro guerreiro corajoso meu irmão século moderno cara tava lendo milhões entendeu você não vai fazer loucura você não pode fazer loucura e aí ou você errou no teu processo por querer algo que você sabia que era impossível ou alguém que achava que era e que na ciência diz que não é sim entendeu você botar um cara pra fazer uma esteira uma hora e meia na semana da luta pra ele perder peso é doideira né doideira a performance dele vai lá embaixo aí ele vai até bater o peso mas a performance dele vai lá embaixo você pode ver que os caras que mais morrem na luta cansar todo mundo vai tá saindo 15 anos na porrada fato cansar é normal normal você não pode morrer não aguentar fazer o segundo round não aguentar voltar no terceiro round e aí você pode ver que a maioria desses caras que acontece isso ele errou no treino ou na perna de peso ou ele treinou em excesso ou treinou pra algo que ele não fez ou ele se matou na última semana perdeu na perna de peso tem a galera que se mata mesmo e aí a performance cai não tem como não tem caô você precisa de energia o corpo não vai te dar aí você pega eu falo pro garoto você pega metade do que você ganhou joga fora um dos médicos da comissão atlética aqui do Brasil era meu aluno ele parou de trabalhar na comissão atlética e falava cara eu testo um atleta e luta outro eu testo ele em condições fisiológicas X e o cara vai lutar em condições fisiológicas Y depois da perda né é eu não quero mais quem assina ali sou eu o cara passou mal o cara teve morreu quem assinou sou eu como morreu já entendeu o problema é esse realmente você trabalha com um cara e vai lutar outro sim e aí vai a disciplina vai a cultura do cara do perda de peso da equipe hoje em dia eu acho que isso tem melhorado bastante você vê muita gente que não bate peso mas você não vê gente perdendo 12, 13 quilos na semana como você via alguns anos atrás isso acontecia os caras se agloreavam ah perdi 12 eu até vejo os caras perdendo 10 mas são caras do meio pesado pra cima que aí quando você bota o cara tinha porra pra esse cara de 110 quilos perder 10 é 10% do peso corporal dele já pra um porra de um peso pena de um 70 ela perder 10 é muito mais 10% entendeu eu vejo os caras muito pesados meio pesado é onde você mais vê isso que o cara é um peso pesado que resolve perder peso ninguém no meio pesado pesa 9,4 os caras pesam mais esse cara às vezes perde até porque se for um cara com muita massa muscular ele vai perder líquido é até mais fácil é até mais fácil eu falo muito pros garotos quer perder peso e qualidade só é massa muscular não que isso não pode subir quer perder peso mais fácil só é massa muscular e se você fizer tudo certinho tu não vai ganhar 10 quilos é você vai ganhar 10 quilos em 5 anos sim vai ganhar 1,5 quilos vem uma gordura junta que é normal e aí com um bom nutricionista ele organiza tudo você perde o peso com qualidade a gente já falou do Caio você vê que o Caio fisicamente ele tá aparentemente cada vez melhor ele batendo o peso com mais tranquilidade sim pra mim um cara que tá que me impressiona nesse processo é o Vitor Petrino caralho irmão você viu o tamanho daquele cara sim porra ele veio aqui com o Cristiano Marcelo o cara é um peso pesado irmão grande o tamanho do Malhadinho maior até sei lá pra mim o Malhadinho tira onda não caindo de categoria porque ele sabe que a performance dele vai cair sim fato ele sabe que se ele cair a performance dele cai muito então o Vitor é um cara que perde o nutricionista dele veio aqui acho que ele perde de 10 a 12 quilos na semana bem rindo pesa tirando onda dando gargalhada líquido e aí se ele cai se ele cai ah porque é pra médio esquece vai morrer exatamente não tem a menor condição você pega o Malhadinho na categoria de baixo ele não aguentaria fazer aquilo que ele fez com o Deagre Cleus em 5 rounds meio pesado acho que não perdendo peso ele não teria aquele volume todo pra fazer sim muito provavelmente o condicionamento dele ia cair por causa da perda de peso sim sacrifica não tem jeito e a longo prazo também não dá certo é né saúde pressão alta sim eu acho que a tendência é a gente ver vários desses caras lutando na própria categoria Malhadinho Durinho Alex Poitain o Poitain eu acho que ele tá na categoria dele sim concordo tá tomando soco de cara de cima agora e tá aguentando e tem punch ainda exato absorvendo bem as porradas a tendência é a galera se sentir forte e lutar forte e isso veio muito da cultura do wrestling perdendo peso sim sim as galera já é acostumada a perder peso é o cara achava que de repente se manter no tamanho maior do que o adversário seria é mas todo mundo perde então acaba que iguala vamos igualar com saúde tendo mais rigor então todo mundo subir aguentando mais porrada na cabeça é isso meu irmão é eu ia te fazer uma pergunta acho que foi essa da perda de peso sempre tem alguém culpado sempre tem cara infelizmente sempre tem alguém culpado pode ser o atleta ou a equipe entendeu é mulher cara mulher ela tem que saber o período menstrual dela sim o período menstrual da mulher interfere até no treinamento da mulher acredito a chance de lesão que a mulher tem no período menstrual é maior é mesmo ela pode ter mais frouxidão ligamentar no período pré-menstrual então você tem que tomar cuidado nesse sentido por isso que eu sei quando a gente me atleta de menstrual entendeu a Luana vai mestrar e fala ah sensei eu vou mestrar essa semana no treino físico muda muito pouco às vezes eu passo mais alguns exercícios de proteção ali de prevenção tem que tomar mais cuidado no treino de luta entendeu porque ela tá mais sugestiva a lesão no ciclo pré-menstrual caralho ciência não é o brabo não é o brabo como o Pedro fala hashtag brabo a galera gosta bom pra caralho brabo fazer um meme com aquela porra ficou muito bom a camisa tinha só que aí a reserva tirou porque eu botei a cara do Einstein e não pode usar figuras populares conhecidas e blá 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 por causa de direitos autorais e tudo mais enfim tinha ficado irada a camisa ficou maneiro mas é isso cara o que a gente falou cada vez mais as lutas ele tá indo cada vez mais pro profissionalismo quem não entender isso vai ficando pra trás vai ficando pelo caminho vai só encher ali pra mim o atleta que come o hamburgão dele quando o doce dele fala pra não comer come o doce dele quando o cara fala pra não comer falta o dia de treino pra mim esse cara porra apesar de talentoso vai ficar pelo caminho o álcool é maconha aí o cara fala mas maconha não perde tudo bem mas tá jogando fumaça no teu pulmão claro que perde claro que perde tá jogando fumaça no teu pulmão ah mas pô faz uma vez por semana faz antes do teu treino faz todo dia claro que perde é porque o cara vai falar o tabaco seria pior não existe a comparação o cara que não tá fazendo tá melhor do que você cara você tá jogando fumaça no teu pulmão fato independente de qual tipo é fumaça no teu pulmão sim vida de atleta é foda você tem que saber abrir mão o atleta que não sabe abrir mão ele não é um atleta verdade e saber escutar quem tá ao teu redor no jiu-jitsu é muito comum os caras querem lutar querem lutar querem lutar organiza o calendário vê a competição você pode lutar essa aqui eu vou estar melhor você não vai manter 100% de performance no todo hoje mesmo ontem teve um garoto que mandou uma mensagem então eu vou lutar domingo o que eu mudo no treino eu falei tirando reza você não muda nada quinta-feira o que eu vou fazer no teu treino pra você performar no domingo nada vai luta vai luta quer lutar vai luta saiba que você não está em melhores condições chance de ganhar você tem muita mas vou ter uma excelente performance é diferente entendeu essa que é a parada pô meu irmão quem quiser contratar seus trabalhos faz como cara só me mandar mensagem eu tenho uma paciência para responder todo mundo direct você diz direct whatsapp você vai no instagram tem whatsapp eu sempre estou apertado de vaga sem falar cara não dá mais não mas é coração de mãe a gente gosta do processo a gente gosta que faz transformar vidas é muito bom ajudar o cara a atingir objetivos é muito bom eu já dei esse exemplo aqui uma vez que eu mais emocionei foi quando um atleta foi campeão mundial um atleta meu e a câmera cortou para o treinador o treinador chorando em prantos pô isso é lindo o cara está feliz pelo atleta e aí entra mensagem manda mensagem instagram italo vilardo com quem quais equipes você trabalha hoje de vídeo em todas as equipes eu tenho um atleta em todas as equipes no MMA eu trabalho aqui com os atletas Nova União Pedro Rizzo iFight Nerds Pedro Rizzo eu estou pessoalmente lá dois vezes na semana Nova União eu tenho um atleta que eu vou três vezes na semana também sensacional obrigado por ter vindo obrigado pelo convite pra mim é um privilégio isso italo vilardo no connectcast galera os e aí o